...legisitiva ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência agradece a presença de todos. Vamos suspender os trabalhos até a chegada dos parlamentares. Bom dia a todos. Estão suspensos os nossos trabalhos por prazo indeterminado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto ...legimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impasses e as perspectivas da educação escolar quilombola no Estado, a partir dos resultados gerais do curso Equidade Racial na Educação Escolar Quilombola, da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, com ênfase nas cartografia da situação da oferta e do descumprimento dos direitos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Gente, eu vou convidar, então, a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Eduardo Fernandes de Araújo, que é coordenador geral da Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, do Ministério da Educação. Roseli Lúcia de Lima, superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação, representando o Lucas Figueiredo Nicolau, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Educação. Shirley Aparecida de Miranda, professora no Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da UFMG, pró-reitora adjunta de assuntos estudantis da UFMG, integrante da equipe gestora do Programa Ações Afirmativas na UFMG e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em equidade racial. Bom dia, Shirley. Robert Hilton Francisco Borges, tutor no curso de aperfeiçoamento em equidade racial na educação escolar quilombola da Universidade Federal de Minas Gerais. Miriam Aprígio Pereira, historiadora, representante do Quilombo dos Luízes e tutora no curso de aperfeiçoamento em equidade racial na educação escolar quilombola da Universidade Federal de Minas Gerais. Diana Aparecida Cunha Barbosa, que é membro da Comissão Permanente da Educação Escolar Quilombola da Secretaria da Secretaria de Estado de Educação. Karina Aparecida Feridiano, tutora no curso de aperfeiçoamento em equidade racial na educação escolar quilombola. E Gessiane Ambrósio Nazário, coordenadora do coletivo de educação da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. A Gessiane está com a gente aqui de modo remoto. Agora aqui é assim, gente. A gente põe o óculos para ler, depois tira o óculos para poder enxergar todo mundo. essa peleja vai se repetir aqui algumas vezes ao longo dessa manhã. Estão vendo ali. Vou chamar mais uma pessoa. Quero convidar Gilmara Silva Souza, supervisora do curso de aperfeiçoamento em equidade racial na educação escolar quilombola da Universidade Federal de Minas Gerais. Tira o óculos, você vê que ele está ali. Muito bem. Não tinha resultado, mas era enxergando. Tudo bem? Beleza? Gente, então, bem... Primeiro, assim, de novo, vou fazer um bom dia para todo mundo. É uma alegria a gente poder estar aqui nessa manhã. Eu vou continuar chamando daqui a pouco. Assim que o pessoal for identificando para mim aqui na tela, com o verde, peço para o pessoal, porque aí eu vou chamando quem for chegando. Eu vou chamando. Mas, enfim, acho que hoje vai ser um dia muito produtivo aqui na Assembleia. Nós vamos estar pela manhã aqui na Comissão de Educação e também à tarde na pauta da Educação Escolar Quilombola. Começando esse dia pela apresentação dessa pesquisa, que é fruto de um trabalho também de formação que está sendo realizado pela Faculdade de Educação da UFMG e que contou fortemente com o apoio da CECADI. Assim que começamos essa legislatura, uma das primeiras ações aqui na Comissão de Educação foi tentar retomar o que vinha acontecendo com a Educação Escolar Quilombola, desde a implementação, desde a aprovação das diretrizes da Educação Escolar Quilombola. E, no ano passado, a nossa primeira impressão aqui era de uma ausência de informações, mas também de articulação. fruto de um processo, de um desmonte muito grande que nós vivemos aí na gestão passada, do Ministério da Educação, e aqui em Minas Gerais também não é muito fácil a nossa vida. Nós ouvimos toda uma desconstituição da própria Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que deixou de existir no Ministério da Educação, e boa parte das políticas que nós desenvolviamos, e lá dentro estava a educação para as relações étnico-raciais, educação escolar quilombola, além de tantas outras, todas essas políticas sofreram um esvaziamento, elas foram descontinuadas, e nós sabemos também que o governo passado tinha uma especial predileção por atacar as comunidades quilombolas, assim como as populações indígenas. Então, é muito importante, eu estou bastante feliz que nós estamos chegando nesse momento, que é de nós podermos ter uma primeira entrega de um conjunto de informações sobre a educação escolar quilombola no nosso Estado, inclusive porque nós precisamos comprometer outras instituições para que nós façamos valer o direito das populações quilombolas no que diz respeito ao direito à educação, para além de tantos outros que nós sabemos que nós carecemos aqui no Estado. Então, eu acho que nós vamos ter uma manhã muito produtiva de trabalho, quero agradecer muito a presença de todos, agradecer, fazer um agradecimento aqui à Zara, que é a nossa secretária da CKDI, e é nossa aqui de Minas Gerais, ela é lá de Minas Novas, então, é bem quilombola como nós, e desde o primeiro momento ela foi bastante sensível a essa solicitação, e apoiou, e é com esse apoio que nós podemos chegar aqui. Eu quero convidar para compor a nossa mesa o doutor Hélder Magno da Silva, que é procurador da República em Minas Gerais, também um grande apoiador nosso, no Estado, dessa pauta, das comunidades quilombolas, e quero convidar também o Augusto Rodrigues Azevedo Oliveira, professor do curso de Aperfeiçoamento em Equidade Racial na Educação Escolar Quilombola. Nós vamos precisar muito do senhor, doutor Hélder, porque nós estamos precisando muito da atuação articulada aqui dos órgãos de controle, de fiscalização, para que a pauta, para que nós possamos avançar nessa pauta do direito à educação para as nossas comunidades. Vamos ouvir primeiro, eu deixei de passar para o ministro, mas queria fazer uma apresentação? Aí é uma apresentação, eu faço a apresentação de todas. Bom? Gente, eu estou combinando aqui uma lógica para os trabalhos, mas eu pensei de nós iniciarmos com a professora Shirley Aparecida de Miranda, para ela fazer uma apresentação, porque eu acho que está todo mundo ansioso, querendo ter acesso aos resultados desse estudo, que foi muito participativo, que todo mundo aqui contribuiu bastante para que ele acontecesse. Mas aí nós temos, eu acho, uma visão panorâmica, e depois eu vou passando para todas as pessoas aqui na mesa, e cada um vai trazendo as suas impressões. Pode ser assim? Então, vamos lá. Professora Shirley. Bom dia a todas as pessoas. Pronto, acho que agora consegui. Bom dia a todas as pessoas. Eu queria começar, Makaé, se você me dá licença, fazendo uma chamada. Eu acho que é importante a gente saber quem são as pessoas que estão aqui, que vieram de tão longe. Então, um bom dia, primeiro, ao pessoal do Norte, que eu acho que chegou mais de longe, de São Francisco, Breche dos Criolos, podiam levantar aí a mão para a gente. começar agradecendo esse pessoal que viajou a noite toda para chegar aqui e participar dessa audiência. A gente agradece muito. Pessoal da Zona da Mata, que também viajou, veio de longe, e a gente queria muito fazer aí uma saudação a vocês. Muito obrigada por estarem aqui. O Noroeste de Minas, a gente teve um problema com a liberação, aliás, já começar colocando isso, muita gente não pôde ser liberada para estar aqui hoje, das escolas, mas a gente faz uma saudação a si mesmo, uma participação das pessoas. Pessoal da região metropolitana de Belo Horizonte. Estou vendo aí que já chegaram algumas pessoas. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar, então, agradecendo a todas as parcerias. Vamos ver para onde eu tenho que apontar. Foi? Acho que... Eu vou acertar em algum momento. Ah, acertei. Só que agora eu tenho que voltar, que foi tudo. Aqui. Então, começar agradecendo a todas as parcerias que tornaram possível esse curso. Ah, queria fazer uma saudação aqui também aos meus colegas da UFMG. Desculpa, não posso deixar de falar. Nós temos aqui professores, professoras. Estou vendo aqui a minha colega, minha amiga, a professora Licínia Correia, que é pró-reitora de Assuntos Estudantis da UFMG. Queria fazer uma saudação a ela e, em nome dela, saudar os outros colegas e as outras colegas que estão aqui. Bem, esse curso de aperfeiçoamento em educação racial na educação escolar quilombola, como a deputada disse, teve início esse ano com o apoio, na verdade, uma intensa parceria com a CKD. E, além disso, uma parceria com a Frente Parlamentar de Povos Indígenas e Quilombolas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, NIGOLO, e também com a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC. Então, eu faço aqui, nesse pronunciamento, uma saudação a todas as pessoas que compõem essas instituições e compõem essa parceria. Nós vamos dividir a nossa apresentação, eu, Gilmara e Augusto, para dizer da organização do curso. Então, Gilmara, nesse momento eu queria passar para você para contar para nós da organização do curso, e depois você retoma, só dizendo que, inicialmente, já de saída, nós adotamos uma perspectiva que é a que nos conduz na elaboração de todas as nossas pesquisas que é a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, essa foi uma pesquisa desenvolvida, na verdade, um processo de formação em pesquisa para o desenvolvimento de alguns dados. Gilmara, por favor. E aí você vai chamando, eu vou passando aqui. Está bem. Vocês me ouvem? Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui na presença de vocês. junto conosco. Somos uma equipe de 20 pessoas, então, salve a todas nós que estamos aqui, as que não puderam também estar. A nossa organização do curso começou em outubro do ano passado, o planejamento para a construção, para a execução dessa formação em serviço para a produção de uma cartografia sobre a situação da educação escolar quilombola no estado de Minas Gerais. A gente se organizou, a princípio, por polos. Essa ideia de centralizar as atividades de quatro regiões, ela, aos poucos, foi se alterando. Então, as quatro regiões que a gente atuou foi norte de Minas, noroeste, região metropolitana de Belo Horizonte e a Zona da Mata. E a nossa organização, dentro dessas teias, como a gente começou a referenciar, essa relação pedagógica, político-pedagógica, sobretudo, entre as escolas, as cursistas, as comunidades, e a nossa oportunidade de conhecer um pouco mais dessa tríade, vamos colocar assim. A gente se organizou muito em tríades, isso é importante, na verdade, vocês vão perceber isso. Um dos produtos do nosso curso é a produção dessa cartografia social participativa em educação escolar quilombola, mas também audiências públicas. Essa audiência pública é um desses produtos, e outras duas aconteceram no último final de semana, em Brejo dos Criolos, em Varzelândia, na Teia Norte, e em Airões, território de Airões, na cidade de Paula Cândido, na Zona da Mata. Essas organizações de audiências públicas e da cartografia são processos de protagonismo das professoras e dos professores quilombolas que aqui estão, e também dos que estão assistindo a gente pela telinha. Pode passar, Chile, por favor. Essa também? Isso. A organização das nossas teias, como eu disse, está inspirada no adinkra, na simbologia acã, de teia de sabedoria e de criatividade, como são a produção das aranhas. Essa noção criativa e sagaz de produzir e de responder aos desafios do dia a dia foram observadas ao longo do nosso processo com as cursistas. Então, essa noção de polo se alterou para a noção de teia. E a gente foi mobilizando essa relação com a produção da cartografia dentro da lógica das disciplinas do curso. A gente teve uma organização de disciplinas que as professoras estão aqui presentes, uma alegria. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre isso com as camadas da cartografia, mas, para vocês saberem, foram as disciplinas de direitos quilombolas, políticas sociais e gestão da educação quilombola, análise de indicadores educacionais e produção de diagnósticos, cultura, memória quilombola e territorialidades somativas, interculturalidade, pedagogia decolonial e educação antirracista, e a disciplina transversal, que é a disciplina de cartografia da educação escolar quilombola. Assim como a nossa cartografia e as audiências públicas, esse curso, todo esse processo, tem corpo, tem cheiro e tem trajetória. E é nesse sentido que a gente vai conhecer um pouco mais o perfil das professoras. Me devolveu. Bom, então, aqui a gente tem o curso em números. Nós tivemos um total de 207 inscrições que efetivaram um número total de 147 matrículas e nós estamos comemorando a conclusão de 96 pessoas, o que é, para nós, um número bastante significativo, pensando que foi um curso em serviço à distância. Então, nós estamos comemorando isso. O perfil das cursistas, 67%, 67,3% docentes quilombolas, dessas, 88,4% são mulheres, 91%, 91,8% são pessoas negras, pretas e pardas, 89,5% são cristãs, católicas e evangélicas, e 48% das docentes atuam em escolas dentro do próprio território. Então, a gente quer chamar a atenção para o primeiro elemento que, para nós, foi ressaltado, que é o baixo número de pessoas quilombolas atuando no próprio território. Então, aí, a gente já traz uma denúncia de descumprimento. Aqui, a Teia Norte... Eu já não sei se a senhora fala. Se a senhora me fala, tá? Não, pode ir. Só uma explicação, gente, porque nós estamos falando muito em cartografia, e, para muita gente, isso implicou no mapeamento, mas esse mapeamento é qualitativo, ele não é quantitativo, mesmo porque um segundo ponto que nós queremos ressaltar é a dificuldade de acesso a informações, as informações não estão disponíveis, não estão visíveis, não estão acessíveis sequer para os cursistas. Esse é um dos obstáculos para a conclusão da implantação da educação escolar quilombola em Minas Gerais. Mas, aqui, nós temos a Teia Norte, como nós chamamos, que teve 66 matrículas, com 64 pessoas quilombolas, apenas duas não quilombolas, e aí nós temos a distribuição de gênero, raça, e nós contamos, nesse polo, com 18 quilombos. Nós entendemos que isso é um número bastante significativo. A Teia Noroeste teve 18 matrículas, foi a Teia que teve menos matrículas, e nós tivemos a representação de três quilombos. Vocês podem acompanhar aí na tela essa representação. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós tivemos 28 matrículas. Foi a Miriam, depois, vai falar um pouco disso. Foi uma região que nós insistimos em estar presente, mesmo que nós tivéssemos uma representação quilombola muito baixa, o que já nos mostra que há existência de quilombos na região, mas há ausência de escolas quilombolas. Nós tivemos quatro quilombos representados. Na zona da mata, nós tivemos 35 matrículas, 19 pessoas quilombolas, 16 não quilombolas, 12 quilombos representados. A cartografia em si, então, foi essa elaboração que fizemos, tentando situar no espaço as informações que nós obtivemos. Tanto as informações com relação às escolas, quanto em relação aos territórios, e tentando estabelecer correlações entre o território e as escolas. Essa parte que eu te devolvo, Augusto? Então, agora eu passo para o Augusto. O Augusto foi o formador que nos orientou, nos conduziu na representação dessa cartografia. E aí você vai me dizendo para passar. Está bom? Então, é sua. Bom dia, gente. Bom, eu faço parte da formadora, como a Chile falou, e a gente entendeu, junto com as professoras Andréia, Carmen e Débora, que estão aqui também, e a gente entendeu a cartografia, a linguagem cartográfica, como um instrumento de resistência e luta por direitos para as comunidades tradicionais. A gente se inspirou no conceito de cartografia social, e o nosso desafio foi entender como que a gente poderia construir essa cartografia de forma coletiva diante de algumas questões, como, por exemplo, a logística complexa, a apresentação das teias, também ao acesso desigual a plataformas tecnológicas pelos cursistas, e também o acesso à internet de qualidade nos territórios. Isso foi um problema muito forte que a gente enfrentou. E aí, vale a pena falar também que a gente optou pelo uso de uma ferramenta chamada Google My Maps, Google Meus Mapas. É uma plataforma mais simples, mas que nos permitiu construir o trabalho com os dados de uma maneira mais contundente, e também permitir a participação dos sujeitos sociais, e também na questão do acesso e divulgação desses dados, o acesso a esses dados que a gente produziu. E aí, o primeiro produto que a gente produziu é o que a gente chamou de mapa-base. E esse mapa-base foi concebido por parte de três camadas, que são as camadas de território, direitos quilombolas e educação, que é o que a gente entendeu que é a síntese da educação escolar quilombola. Então, na primeira camada, que é a camada de território, a gente procurou entender as comunidades. Ao todo, nós tivemos 43 comunidades inscritas, das quais 39 foram efetivamente matriculadas no curso, com o número mais expressivo de comunidades nas regiões norte e zona da mata. Aí, esses QR codes que aparecem na tela, quem tiver interesse em apontar a câmera, pode ter acesso a esse mapa e ir acompanhando também. Beleza, pode ir. Na segunda camada desse mapa base, a gente procurou entender duas questões. Primeiro, os movimentos sociais, que um dado que chamou a atenção é que, nos territórios onde os movimentos sociais eram mais fortalecidos, a educação quilombola também se fez mais forte e mais presente. E o segundo ponto dessa camada de direitos quilombolas foi tentar entender os sistemas educacionais. Como que a modalidade da educação quilombola está implantada dentro dos municípios? Basicamente isso. E aí, por fim, terminando essa tríade de camadas desse mapa base, a gente tem a camada de educação. A gente procurou entender as escolas que participaram do curso e os docentes, a equipe docente. Nós tivemos ao todo, nós identificamos ao todo 21 escolas que estavam fora dos territórios quilombolas e 30 escolas dentro de territórios quilombolas. Dessas 30 escolas, cinco a gente identificou que não estão cadastradas dentro do MEC. Aí já seria uma primeira denúncia. não são cadastradas como escolas quilombolas dentro do sistema do MEC. Beleza. Aí, depois desse mapa base, a gente procurou construir o mapa síntese, com discussões, e esse mapa síntese também foi formado por uma tríade que está relacionada às denúncias que nós vamos fazer, as renúncias e os anúncios, que a professora Chile vai falar agora com mais profundidade. Então, muito obrigada. Uma primeira... Bom, esse mapa, como o Augusto indicou, nós temos vários elementos de denúncia, mas um primeiro que a gente destaca e que revela o que não está dando certo se refere a um problema que já estava sinalizado aqui em uma outra audiência em 2019. Não teve uma audiência. e a gente já sinalizava que o ingresso de docentes quilombolas para atuar na educação escolar ele é muito precário, a maior parte dos contratos são contratos temporários, como a gente pode observar aí, a maior parte dos contratos são contratos temporários, há uma ausência de investimento na formação docente específica da modalidade, e quando esse investimento ocorre, tem uma dificuldade de liberação dos professores e das professoras para a participação nas atividades, haja visto aqui hoje a audiência. Então, essa liberação foi algo muito difícil, a gente teve dificuldade durante todo o percurso, porque havia atividades nos calendários escolares nos sábados, e o curso ocorria nos sábados, então, a gente não conseguiu fazer a formação em serviço e continuada, ela era num dia que não era letivo e, mesmo assim, quando esse sábado era dia letivo, a gente tinha impedimento. Ou seja, aquilo que o Estado preconizou como necessário, que está, inclusive, nas diretrizes, não está sendo cumprido, a formação não é ofertada e, quando ela é ofertada pelos órgãos de formação, a liberação não ocorre. Um outro elemento que a gente observou e que já foi dito aqui é de escolas quilombolas não cadastradas como tal no MEC, isso inviabiliza a implantação da educação escolar quilombola. Uma outra denúncia que a gente teve nesse momento foi o fechamento e a municipalização de escolas. A gente sabe que tem uma legislação que preconiza que o fechamento de escolas deve considerar a definição das comunidades e isso não está ocorrendo. As escolas são fechadas à revelia das comunidades e não é garantido nem o transporte escolar digno para essas crianças e adolescentes, o que tem repercutido em evasão escolar. Há uma ausência de plataformas com disponibilização de dados acerca da quantidade de escolas, do número de vagas, dos recursos financeiros e de outras informações. Uma coisa que a gente observou é que, quando cursistas eram estados a procurar essas informações, eles não localizavam. A gente não conseguia saber nem quais são os conselhos, quais são as condições de operacionalização da educação escolar quilombola nos municípios e nas escolas estaduais. Aí também tem outros mapas. A gente quer dizer, inclusive, que todo esse material a gente vai disponibilizar depois, a gente está trabalhando para fazer uma síntese que vai circular. Depois a gente teve uma outra sistematização que é aquilo que nós chamamos, reconfiguramos como renúncia, que são aquelas proposições do Estado que não atendem às demandas dos sujeitos quilombolas. A primeira que a gente quer levantar se refere a modelos pedagógicos que subalternizam as comunidades ou tratam as experiências das comunidades como experiências exóticas. Então, isso tem acontecido muito. Ações que dizem respeito à comemoração do 20 de novembro, especificamente, à ausência de proposições nos projetos políticos pedagógicos, e a gente sabe que projetos políticos pedagógicos são uma referência da própria legislação máxima da educação, que é a LDB. Eles estão ditos na LDB e eles não estão acontecendo com base naquilo que seria a educação escolar quilombola. Outro elemento que a gente observou e que a gente já quer renunciar são lugares de participação institucional figurativos e que não têm poder dialógico. A gente vai poder dizer sobre isso aqui hoje. A gente conta aqui com a presença da Diana, que vai nos alertar sobre isso, mas a gente não identifica esses lugares de controle social e, quando eles ocorrem, eles não operam o controle social, porque não há uma dinâmica participativa e nem existe consulta. E, quando essa consulta ocorre, ela prescinde das normas de organização que são das próprias comunidades. Há uma ineficiência de programas de democratização ao acesso digital. Então, a gente tem programas de acesso digital no Estado, mas eles são ineficientes, eles não conduzem à presença da internet de uma forma ampla. E muita gente teve que operar com dados particulares para participar, inclusive, de curso de formação. Ou seja, as pessoas não tinham a liberação, elas corriam o risco de ter seus salários cortados por estarem se formando, correram esse risco e tiveram que fazer o custo da sua própria formação. E nós renunciamos também aos modelos de contratação de professores e professoras que não efetivam os quilombolas nas escolas presentes em seus territórios. A legislação é muito clara sobre isso, ela é muito evidente sobre isso, mas as pessoas, ao escolher as escolas, ao declarar para quais escolas elas vão, elas não estão tendo a prioridade que a legislação determina. Então, nós temos pessoas quilombolas formadas, concursadas, que não atuam nas suas escolas, temos professoras que têm que se deslocar para outras comunidades ou para os centros urbanos e a presença de pessoas não quilombolas nas escolas. Esse é um modelo de contratação que não é efetivo e ao qual nós renunciamos. E renunciamos também a falácia sobre a educação nacional, sem correlação com sistemas de ensino estadual e municipal. O que nós identificamos? Muitas vezes nos disseram o seguinte, olha, essa legislação que existe, ela não vai se aplicar aqui porque ela é nacional e nós estamos nos guiando por uma legislação que é municipal ou estadual. Ou seja, isso é uma falácia e nós renunciamos a essa falácia. Esqueci de passar, não é, gente? Bom, agora vêm os anúncios. Porque existem, viu, gente? Eu acho que isso é importante, nós também queremos demarcar, existe aquilo que as comunidades, os docentes, as escolas dos territórios têm estabelecido como afirmação da sua identidade e da sua própria agência quilombola. O primeiro ponto que a gente ressalta é que, quando a gente pergunta sobre controle social do Estado, não comparece, mas, quando a gente pergunta sobre as organizações quilombolas e, sobretudo, organizações quilombolas de demarcação identitária, é o que nós mais conseguimos visualizar. Esse mapa mostra um pouco disso. Nós temos muitas instituições que estão trabalhando nesse sentido. Então, nesses anúncios, a gente tem a presença dos movimentos identitários, das mestres e dos mestres de cultura quilombola, que reforçam os valores quilombolas na educação. Então, é por isso que tem acontecido a educação escolar quilombola. Essas pessoas, esses movimentos, mobilizam direitos para estudantes quilombolas, que ampliam os direitos quilombolas para todas as pessoas, além do próprio território. Nós tivemos um efeito disso. A Gorete, eu vi que já chegou aqui, que é da comunidade dos Arturos, e trouxe esse depoimento, que é um depoimento que eu quero trazer, desse exemplo, que foi a luta por transporte escolar para a comunidade, mas entendendo que não era só a comunidade que deveria ter acesso. Então, uma expansão desse direito para outros estudantes que não são quilombolas, mas que são reconhecidos no seu direito à educação. O que mostra para nós que a educação escolar quilombola tem um potencial de alcance de direitos que ainda não está visível, mas está em execução pela agência dessas pessoas. Isso é um anúncio. O outro é o compromisso e a responsabilidade da comunidade com a educação comunitária. E aí nós trouxemos o exemplo da Biblioteca Tia Deca, que é uma biblioteca que existe, conduzida pela comunidade, em uma escola que foi fechada. Então, a comunidade não abre mão de ter a educação em seu território e incorpora essa biblioteca como um ato educativo. Então, esses três elementos que nós chamamos de anúncio, denúncia e renúncia, foi uma elaboração feita pela professora Andréia, que está aqui, do grupo, coletivamente, é o que nós trazemos nessas sínteses. Nós temos elementos de cada um desses territórios, mas nós queríamos trazer aqui uma síntese geral que pudesse apoiar os vários requerimentos e denúncias que nós temos, que nós vamos pedir para apresentar ao final. Tanto com relação a informações que não estão disponíveis, quanto a providências que nós entendemos que devem ser tomadas para que nós possamos avançar com a educação escolar quilombola no estado de Minas Gerais. Concluo aqui, agradecendo a atenção de todos, de todas, de todes, e devolvendo para a deputada. Obrigada, professora. Obrigada, Augusto. Gilmara, eu vou passar a palavra para o Robeilto Borges, da Teia Norte. Só um minuto, Robeilto. Eu quero também registrar a presença do Felipe Michel, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o doutor Helden, que faz presente na mesa, a deputada Macaé. Em nome dela, estendo meu cumprimento a todos. Agradecer aos cursistas presentes e todos os convidados. Esse curso foi muito importante para nós, da Teia Norte e da Ibreje dos Crioulo. tivemos uma audiência pública e detectamos vários problemas dentro do território. Quando falamos de educação, é impossível deixar a saúde de lado, porque a saúde está junto com a educação. E lá deparamos que precisamos de uma saúde de qualidade. Nosso território, nós não temos um pediatra, não temos um atendimento adequado para a nossa comunidade. Uma comunidade que veio formando de 1.750. Então, nós vemos enfrentando várias dificuldades nesse tempo. E nós buscamos essa aproximação dos órgãos competentes. O doutor Helden esteve lá em uma audiência pública. né, doutor? Agradeço a você por estar presente. E o trabalho não parou. E nós temos um problema também sério na escola estadual do Zona de Brito Salles. O prédio, o espaço é curto. E nós precisamos dessa ampliação dessa escola. E as escolas, nenhuma delas tem polio esportivo. Toda a atividade física é praticada na rua, na poeira, entre meio-animais, carro, moto. Então, nós reivindica também, né, isso aí. E, retornando aqui com a doutora deputada Macaé, sobre a resolução específica, é um preocupante para nós de brejo o que está acontecendo, o que está vindo, né, o que está acontecendo lá. Tem professores do projeto Mãos Dada, que é a municipalização de outros municípios, vindo por dentro do território, ocupando as vagas dos professores quilombola. E esses professores não são quilombola e não conhecem a realidade do território, não conhecem o território, então, é muito preocupante para nós, quilombola. Foi uma resolução que nós conseguimos, com toda a sua força e demais, e nós estamos perdendo direitos. A partir da hora que um professor que não é do território, não é quilombola, sequer conhece o território, vem ocupar a vaga dos quilombolas dentro do território, sem conhecer a realidade, é muito preocupante. E mais preocupante ainda para nós é a gente ouvir que esses mesmos professores estão incentivando a outros a virem também para o território. Por quê? Porque o território tem cargos vagos, cargos disponíveis, porque nós estamos lá de acordo com a resolução específica. Então, esses professores que virem do projeto Mão Dada, que não seja quilombola, vão ocupar os nossos cargos. são direitos que nós conquistamos e estamos perdendo. E dentro do território, o transporte está descendo a desejar demais. Inclusive, ultimamente, nós estamos passando por uma grande dificuldade. O turno noturno tem uma área do transporte, provavelmente não vai seguir. Provavelmente não vai seguir, vai deixar de estar pegando as crianças. Então, isso é preocupante. E trouxemos a ata da reunião, da audiência pública que tivemos e gostaria, se fosse possível, deixar só um copo com vocês aqui da Assembleia e o retorno de tudo que a gente discutiu lá nessa audiência pública. Tanto o pessoal de Brejo, quanto o pessoal de Buriti do Meio e outros quilombos da região norte. Faço a minha fala para a deputada Macael. Obrigada. Roubeiuto. Roubeiuto, você podia só me falar o município dessa questão de mãos dadas? Qual é o município? Desculpe que eu falei brejo e crioulo, porque é município, como abrange, três municípios, Vazelândia, Sonho da Ponte e Verdelândia, mas essa situação é Verdelândia, onde fica localizada as escolas estaduais. Tá bom, obrigada. Vou passar a palavra para a Miriam, a Prígio, da teia da região metropolitana de Belo Horizonte. Bom dia a todas, a todes, a todos. Um salve aos ancestrais, nós somos porque eles foram. Dizer a alegria que é estar em meio a vocês, que vem do chão, do quilombo, da zona rural, desse contexto tão adverso. É sempre muito bom estar aí em meio a vocês. Sejam muito bem-vindos. Tem uma música que a gente cantou no evento em Brasília, Viemos de muito longe fazer barulho na terra alheia. Mas aqui a gente está em casa, porque aqui é a casa do povo e aqui é lugar de confraternizar e reunir a família. Cumprimento aos meus companheiros de empreitada da UFMG, todos vocês. Foram meses difíceis, de muito trabalho, difícil pelo comprometimento, mas muito prazeroso estar em parceria com todos vocês, com todos os professores que nos auxiliaram na composição desse curso. Ao representante da CKD, CONAC, bem como a Secretaria de Educação, o representante que esteja conosco. Saúde e agradeço a participação do doutor Helder e parabenizo por esta ação mediada pela deputada Macaé. Enfim, nossa gratidão ancestral aos parceiros de caminhada e a todos os presentes e aos envolvidos nesta formação. Bom, na condição de pertencente ao contexto de povos e comunidades tradicionais, nós somos fundamentados em terreiro quilombola, mas somos griots, somos reinadeiros, somos extrativistas, lavradores, congadeiros, mestres de todas as matizes. E, como formação acadêmica e profissional, somos professores, somos historiadores, somos gestores culturais. E o que ocorre para nós que estamos nesse trânsito entre essas funções é que a gente se encontra numa encruzilhada destes mundos, dos marginalizados e historicamente negligenciados pela ausência de políticas públicas por um lado e na condição de articuladores intermediários e de impactados por tantas arbitrariedades por outro. Estamos dos dois lados. Atingidos em nossas pluralidades, somos coletivos nos enfrentamentos e formas de resistir. Nosso ecoar de vozes nos possibilitou, dentre tantas outras demandas, afinal, nossos passos vêm de longe, que estivéssemos neste espaço em 2009, durante a realização do Plano Decenal de Educação na condição de diretora da Federação Quilombola de Minas Gerais a Engolo, para tratar da implementação da educação escolar quilombola no Estado. Vejam bem, em 2012, deu-se a aprovação nacional das diretrizes da educação escolar quilombola. E, em 2017, foram instituídas as diretrizes para a organização da educação escolar quilombola no Estado de Minas Gerais. Porém, não fossem pelas diretrizes, não fossem pelas poucas iniciativas e parcas experiências exitosas, bem como pelo empenho de muitos profissionais da educação que se desdobram para buscar qualificação quando a pauta é a educação diferenciada, não teríamos história para contar neste sentido. Quinze anos depois, estamos novamente a anunciar que temos direito a uma educação de qualidade, que valorize nossos territórios e os nossos saberes ancestrais, que nossos estudantes tenham acesso a um material pedagógico condizente com as especificidades de seus coletivos e uma alimentação que lhes assegure soberania alimentar. Exigimos a validação das vozes, saberes e sabores ancestrais, assim como as lendas, contos, mitos, que muito revelam acerca da gênese e origem do histórico, de ocupação e resistência do lugar protagonizado historicamente pelos mantenedores do legado afrodiaspórico, a saber, o povo quilombola. Renunciamos à ausência das confluências oportunizadas pelos mestres do notório saber, junto aos estabelecimentos de ensino, ao racismo e suas várias vertentes manifestadas em ambiente escolar, reafirmando a negação daquilo que efetivamente somos, a deformação do ensino e desvalorização dos profissionais que se dedicam à causa. E também renunciamos à subalternização de nossas práticas e saberes. Denunciamos as gestões que não respeitam a legislação que versa sobre nosso direito de se ter direitos e que promovem silenciamentos, apagamentos e invisibilidade da rica dinâmica de aprendizagem passível de ser manifestada no contexto da tradição. contudo, é preciso aprender com os erros do passado, recalculando a rota para que possamos avançar no presente, visando as transformações futuras. Então, urge a necessidade de permitirmos um aprendizado que efetivamente forma, informa e transforma, pois é ao se deparar com sua própria história que o indivíduo percebe-se como senhor do seu eu. Asegurar uma educação diferenciada implica em lançar luz sobre a importância de se valorizar o legado ancestral, que se encontram ativos ou não, já que o território afrodiaspórico configura palco no qual se manifestam nossas práticas, tradições, religiosidades e culturas. Lugar privilegiado de guarda e manutenção de nossos ricos festejos, celebrações e práticas na luta pelo bem viver, elementos constitutivos do arcabouço identitário que confere um sentimento de pertença e um sentido de nação ao povo brasileiro. É através da valorização da própria história que os indivíduos se transformam em sujeitos de ação sobre o tempo e sobre suas conquistas, individuais e coletivas, já não lembrava que zerbo. somos remanescentes e condutores da luta empreendida por nossos antepassados. Desistir não é uma opção, seguiremos a ancestralizar. Salve resistência sempre. Gratidão a todos vocês. Obrigada, Miriam. Vou passar a palavra para a Karina Veridiano. Bom dia a todos e todas, meus irmãos e minhas irmãs quilombolas. Eu confesso que estou meio nervosa, mas eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, porque, quando a gente se encontra, a gente se aquilomba e a gente fala que a gente está indo ver e encontrar os nossos irmãos, que nós fomos distanciados, mas, em cada olhar, em cada rostinho, a gente vê o nosso tio, o nosso irmão, os nossos parentes. E isso é muito gratificante para a gente, ver profissionais que estão dentro das nossas escolas que são igual a gente. E isso é muito lindo de se ver. E a gente sabe, por nós sermos negros, quilombolas, que nós temos esses corpos dentro desses espaços. É uma forma de resistência, mas também é uma forma de a gente dizer que a gente vai resistir, a gente vai avançar, custe o que custar. Que os nossos filhos e os que virão vão ter, sim, nós não vamos falar da sociedade no completo, mas a gente vai ter, pelo menos, a nossa escola, a nossa comunidade, do jeito que queremos. E esse é um processo lento, demorado, mas nós estamos construindo as nossas comunidades como nós realmente queremos. Que os nossos filhos tenham orgulho da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos mais velhos. E eu queria pedir licença também a todos que estão aqui e também saudar essas mulheres lindas, maravilhosas, que estão aqui compondo a mesa. Falar que senti muito grata de estar fazendo esse trabalho, tendo essa oportunidade pelo curso da UFMG de estar participando com elas, os que estão também sentados, que a gente ouviu, a gente trocou muito nesse curso e a gente aprendeu muito. A realidade de cada um é a mesma que a minha, do norte, da região metropolitana, do noroeste de Minas. Então, a gente viu que a gente estava em lugares diferentes, mas a realidade das escolas eram as mesmas. E eu queria falar um pouquinho, que eu sou Carina Veridiano, já falei, sou lá da comunidade quilombola do Buiaigã, tenho muito orgulho do meu quilombo, e sou mãe da Pâmela e do Ezequiel, como muitas mulheres que estão aqui, além de professoras. Nós temos dupla, tripla jornada, e isso é uma luta constante. A gente já nasce lutando, a gente luta para sobreviver e luta para continuar existindo. Eu também sou uma das diretores da Federação Nigolo, e a gente vê que as nossas comunidades quilombola, o que a gente avançou até hoje foi porque nós temos movimentos dentro das comunidades que se organizam para acessar as políticas públicas, esse conhecimento que é tão importante. e a gente sabe que o conhecimento que vai nos libertar de toda essa opressão, porque o nosso povo é povo de resistência, é povo de trajetória, e a gente nunca desiste. Falar um pouquinho do curso e da Zona da Mata. O curso na Zona da Mata, a gente sempre fala nos nossos encontros que é um processo histórico, a gente ter essa formação ali na Zona da Mata, porque nós temos escolas que estão dentro dos nossos territórios, onde a gente viu que o processo de classificação dessas escolas foram feitos de modos arbitrários. As comunidades não sabiam que as suas comunidades, as escolas, estavam classificadas enquanto quilombola. Então, a gente já feriu um princípio dessas comunidades, que é a consulta livre e breve informada, porque a gente precisava ter essa consulta para saber realmente. então hoje a gente tem escolas classificadas enquanto quilombola na Zona da Mata sem as lideranças e as pessoas desses locais sem saber que essas escolas estão classificadas. Quando a gente chega nessas comunidades, a gente depara com a realidade pior ainda. A escola está classificada, os professores não sabem disso, igual aqui já foi falado muito, esses professores estão atuando em escolas fora do território e, quando se tem a oportunidade de trabalhar, eles têm que trabalhar de serviçais, ASB. Então, os nossos profissionais, quando vão reivindicar os seus direitos enquanto professores de estar ocupando o cargo que é deles de direito, essas pessoas são humilhadas oprimidas, elas são também oprimidas. Então, para ficar na escola não tem sido fácil. E a gente vê o quanto que os nossos têm sofrido para fazer essa luta. E a gente vê que os municípios também, onde estão localizados essas comunidades, a gente vê que, quando tem essa política municipal que não dialoga com essa comunidade, a gente vê que esse problema se acentua ainda mais, porque aí a pessoa tem essa perseguição muito incisa, porque ela está lutando por um direito que é dela e ela ainda não vai ocupar um cargo por questões políticas. e a gente vê também que as nossas comunidades, como foi apresentado, a Biblioteca Tia Deca, como outras comunidades também, a gente tem projetos sociais e organizações do movimento Quilombola que fazem esse processo de resistência, de também esse processo de... esse processo mesmo de formação, levando profissionais para trabalhar com os nossos, as legislações da educação escolar Quilombola e tantas outras para que a gente possa estar munido e sabendo as políticas públicas na ponta da língua para que, quando a gente for chegar para reivindicar os nossos direitos, a gente não venha sair de lá tristes. A gente vai, se não der certo onde que se deve cumprir, a gente vai processar, porque esse que é o caminho, porque nós sabemos que os nossos não têm ocupado por... simplesmente por má vontade política e também das pessoas que estão à frente dessas escolas. E aí também a gente ressaltam muito a questão do concurso público também, que vai ser falado aqui pela companheira Diana, que é essencial para os nossos professores, porque não tem esse processo... os nossos professores não têm uma estabilidade nas escolas. Então, todo ano tem que fazer esse processo de designação de professores, que é um processo que vem gerando muita confusão e também divisão dos nossos territórios, porque aí a liderança precisa assinar as declarações e, muitas das vezes, essas declarações, elas são solicitadas por fazendeiros e outras pessoas que não são quilombolas. Aí gera um conflito, mas o conflito principal é que as nossas comunidades estão sendo certificadas também, mas sem o processo identitário, porque muitas comunidades não têm o seu pertencimento enraizado, eles não sabem realmente esse processo de quilombo. O que é esse negócio de quilombo? Muitas pessoas não estão realmente entendendo esse processo. E aí a gente vê que são, muitas das vezes, instituições que vão fazer esse processo simplesmente para ter números de quilombo, mas, na prática, realmente, a gente vê que essas comunidades não acessam os seus direitos. Então, a gente não quer que o nosso quilombo venha a ser só certificado, a gente quer que eles tenham o seu pertencimento, realmente, eles venham ter orgulho da sua cultura, para que a gente venha a ter essa escola quilombola que queremos. A gente não quer só ter a escola quilombola, a gente quer entender, primeiro, quem que nós somos, a história dos nossos que vieram, para que a gente possa reverberar nas práticas educacionais. A gente quer PPP, o projeto político pedagógico, que venha a ter as nossas histórias, a nossa cultura. E também a gente quer um currículo, que as disciplinas venham dialogar, realmente, com todos os nossos espaços educativos, que a comunidade, ela é ampla e ela tem uma diversidade enorme que a gente pode trabalhar. Todas as disciplinas, é todas, não é uma específica. E a gente vê que tem essa dificuldade de ser trabalhado os conteúdos relacionados com a nossa história, o nosso território quilombola. Então, a gente luta muito por essa reparação. A educação escolar quilombola também é uma política pública de reparação histórica para o nosso povo, porque nós queremos que as nossas crianças, desde cedo, venham a ter orgulho. Desde a educação infantil, elas precisam entender desde cedo quem elas são para não chegar, igual eu, na universidade e descobrir se sou negra retinta, mas que sou negra. Então, eu sempre falo isso, que é muito triste a gente chegar no ensino superior e a gente debater a nossa identidade que deveria ser trabalhada, porque a gente vai se perdendo a nossa identidade lá na educação infantil, porque, quando eles vão falar para nós que o nosso cabelo é feio, a nossa pele é feia, de onde eu venho é um bando de gente que não vale nada. Então, é isso que a gente aprende nas escolas. E não se mudou essa realidade até os dias de hoje, porque eu venho vendo também relato de muitas crianças nesse sentido. Então, isso é muito triste. A gente vê que a realidade só muda quando nossos corpos estão dentro desses espaços e é com muita luta que vem mudando essa educação que é racista. e a gente também quer que, nessa reparação, que é um direito que há mais de 500 anos, a gente não teve e não está tendo, porque nós temos legislações específicas para nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, e a gente quer simplesmente que a lei seja cumprida. e a gente não quer nada mais que a legislação seja cumprida. E, se fosse cumprida, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa audiência pública para falar sobre a educação escolar quilombola, sobre os nossos professores que não estão dentro das escolas, sobre os nossos direitos que estão sendo negados. e também a gente falar sobre essa organização, tanto da escola como da comunidade. E aí, a gente precisa muito desse processo formativo para que a gente possa estar avançando. E a gente tem aqui o Ministério Público Federal, a CKD e tantos outros órgãos. A gente precisa que realmente os órgãos venham trabalhar com todas as regionais, com todas as regiões do Estado para que a política da educação escolar quilombola se efetive realmente nas nossas escolas. A gente não quer só fazer audiência pública, a gente quer que a política pública venha se efetivar. Não adianta nada a gente sair daqui com várias coisas, vários encaminhamentos e depois a gente vê que, na prática, se avança muito pouco. a gente quer efetivação dos nossos direitos que são nossos e a gente vai lutar e continuar lutando porque nós somos povo que sempre lutou pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos e a gente vai continuar nessa trajetória. E é só dizer uma frase da minha mais velha que morreu recentemente, que eles estavam indo, eles construíram para nós e que era agora dever nosso lutar para que tudo aquilo que eles construíram de legado, que deixou a nossa história, essa resistência mesmo, de acreditar que era possível. E aí é isso, que ela estava indo, ela se foi, mas deixou um legado muito importante para nós, que é para a gente continuar lutando e acreditando que vai dar certo sim, mesmo que não seja em nível estadual, mas a gente vai fazer a mudança que queremos na nossa comunidade. É isso, agradeço. Obrigada, Karina. Foi bem bacana, não é, gente? Eu estou bem feliz aqui com os resultados. Feliz porque a gente tem algum resultado, não que eles sejam assim bons, mas temos muita coisa para trabalhar. Vou voltar a palavra para a professora Chile. Queria só agradecer mais uma vez, então, primeiro, agradecer a esse espaço, a abertura desse espaço para que a gente pudesse formalmente trazer esses resultados. Como foi dito, não são resultados que nos alegram, mas nos alegra a possibilidade de que eles tenham visibilidade. Então, agradecer por isso. Agradecer também, deputada, por todo o apoio que foi dado para que esse curso acontecesse desde o início dele, desde sua origem. Ressaltar que a gente tem esse compromisso de fazer um curso que não seja uma transmissão de saberes, mas que seja uma produção coletiva em que as pessoas possam se engajar e propor. nós reconhecemos muito professores e professoras quilombolas, reconhecemos muito docentes e outros educadores e educadoras das escolas como pessoas que produzem conhecimento, e isso, para nós, é fundamental. Por fim, eu queria também cumprimentar, não fiz isso no início, mas quero fazer agora, a toda a equipe que conduziu esse curso. Estamos aqui, algumas delas na mesa, mas eu queria fazer uma saudação ao Wendel, que foi o formador quilombola também na região norte. Queria destacar também a presença de Débora, que é do Quilombo de Pinhões, e Andréia, também formadoras do curso, que estão aqui. Adriana, Luciana, que está ali no fundo, deixa eu ver quem mais, a Jairza, que está aqui na frente, que colaboraram o tempo inteiro para que a gente avançasse na divulgação, para que a gente avançasse na organização, Lígia, que está lá atrás. Então, eu queria agradecer essas pessoas que estiveram conosco. Não sei se escapou alguém. A Carmen, a Carmen, também formadora, que, inclusive, nos ajudou muito a chegar nesses mapas que a gente foi construindo coletivamente. Carmen, também muito obrigada por estar sempre conosco. Então, acho que é isso. E devolvo para a gente dar sequência à audiência. Bom, gente, nós tivemos aqui uma participação pela internet, então, eu vou ler aqui do Claudinho, lá de São Francisco. Olá, sou Claudinho, quilombola, historiador, mestre em desenvolvimento social, diretor da escola estadual da Fazenda Passagem Funda, localizada na comunidade quilombola Buriti do Meio. Agradeço pelo convite para a audiência, mas, infelizmente, devido a muitas demandas da escola, não consegui estar presente. Ele está fazendo uma pesquisa sobre os desafios da educação escolar quilombola no chão da escola. ele diz que os relatos dos educadores pesquisados indicam que existem desafios significativos a serem superados para a implementação da educação escolar quilombola. Ele fala da falta de recursos didáticos específicos que reflitam a cultura quilombola da comunidade, bem como a existência de limitações na formação continuada dos professores. Ele aponta isso como barreiras críticas que impedem a devida efetivação do currículo diferenciado. Ele fala ainda da exigência de dedicação temporal substancial para a pesquisa e preparação de materiais didáticos é agravada pela desvalorização dos profissionais da educação e pela necessidade de muitos educadores precisarem ocupar dois cargos para conseguir se manter. Deste modo, não lhe sobra tempo para um planejamento bem elaborado que aborde uma educação escolar quilombola. e aí ele fala que a gente precisa urgente de um projeto de lei que ampare legalmente um concurso específico para professores quilombolas. Se isso não acontecer logo, as escolas quilombolas em breve não terão mais vagas para os quilombolas. Ele diz que a Secretaria de Estado da Educação ficou de fazer uma conversa com as superintendências regionais de ensino para não permitir que candidatos do concurso de 2023 tomassem posse nas escolas quilombolas. No entanto, isso não aconteceu. E aí, só para informar também para todos vocês, nós temos aqui na casa um PL 4102 de 2022 de autoria da deputada Andréa de Jesus que dispõe sobre essa questão de concursos públicos. E temos ainda dois projetos na casa tramitando um projeto 621, que é de 2019, que fala sobre a obrigação de ter uma escuta prévia para fechamentos de escolas. Esse projeto é da autoria da deputada Beatriz Serqueira. E nós temos também um projeto que também trata de escuta da comunidade para descentralização, que é de autoria do deputado Betão. Enfim, nós temos três projetos tramitando, um mais afeta a questão de concurso público e dois projetos que falam sobre fechamento de escola, sobre problemas relativos à municipalização, que estão tramitando aqui na casa, alguns desde a legislatura passada, mas que ainda não prosperaram. Então, são projetos que nós precisamos também acompanhar e fazer uma pressão para que eles caminhem na casa. Eu vou passar a palavra, gente, para o Eduardo Araújo, que está aqui, que representa aqui a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. O Eduardo, que é o Coordenador Geral de Educação Ético-Racial e Educação Escolar Quilombola do Ministério da Educação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, aqui, saudar a composição dessa mesa, com esse segundo bom dia mais forte, que já dá uma animada aqui na gente também, na pessoa da deputada Macaé, do Aristo, que é uma companheira de presença constante nessa pauta e que tem um significativo valor para a gente estar aqui hoje, antes de eu entrar nas outras questões, deputada, porque vai fazer dez anos que a senhora esteve lá na Secadir. E a importância daquele momento enquanto instante de processo de afirmação da legislação que tratava da política de educação para as relações educacionais e educação escolar com o Lambola. Então, a repercussão disso ainda está presente hoje, apesar de, como a senhora colocou, a gente ter tido uma interrupção. A Secadir foi interrompida durante os últimos quatro anos, desmontada pelos anos anteriores também. Então, a retomada da Secadir, digo aqui a todos e a todas e a todos, é um processo recente. Ela vem do ano passado, de 2023, com a recriação dessa secretaria dentro do Ministério da Educação, atualmente conduzida pela secretária Zara Figueiredo, como bem falou a deputada aqui, uma mineira também, uma quilombola, então, daqui da nossa, estamos em casa nesse sentido. A Secadir, quando foi recriada, ela também trouxe uma inovação para dentro da estrutura da educação no Ministério. Ela trouxe uma primeira diretoria de política de educação para as relações educacionais, educação escolar quilombola, a de PERC, que hoje é conduzida pela professora Vilma Bahia Coelho, e duas coordenações gerais voltadas para os temas, uma de educação para as relações educacionais, ERE, e outra coordenação geral voltada para a educação escolar quilombola, EQ, a qual eu estou no momento à frente dela. Bom, dito isso um pouco para trazer para vocês essa perspectiva do que foi colocado para a gente dialogar aqui, os impasses e perspectivas da educação escolar quilombola no Estado a partir dos resultados gerais do curso de equidade racial na educação escolar quilombola da UFMG. Para a gente, a primeira aula é o processo já de construção de diálogo desse curso de aperfeiçoamento conduzido pela professora Shirley Miranda aqui por toda a equipe com a qual eu saúdo pela insistência militante de fazer com tão pouco recurso tantas ações de impacto tão profundo no cotidiano e na vida de cada um e de cada um aqui. Então, é uma deferência que eu faço aqui à Universidade Federal de Minas Gerais, enquanto uma parceira do movimento quilombola, atuante, em nome, e aqui, diretamente, à professora Shirley Miranda, porque é aí que começa o processo. A gente não iria trazer, a deputada Bacay, um projeto pequeno para o ano passado, um orçamento que a gente estava trabalhando no ano anterior para colocar em uma instituição que não fizesse esse tipo de mobilização, de conversar, de trazer uma repercussão política, uma repercussão de acompanhamento das escolas, trazer dados, trazer para a gente o mapa, como foi a aula de todas aqui hoje que falaram antes de mim. Então, agradeço a todas que falaram e todos que falaram aqui antes de mim, porque, para mim, também é uma aula. Uma coisa é ler um relatório, ler um projeto, receber um WhatsApp, um áudio, outra coisa é você chegar aqui e escutar as pessoas e ver olho no olho, saber quem é quem. Então, para mim, eu já agradeço essa aula que tive agora nesse período da manhã e quero continuar tendo. Então, o que a gente pensa um pouco sobre esse tema é, o que eu pensei um pouco em trazer sobre esse tema, eu queria voltar, eu passei dois slides aqui, acho que apertei demais. Isso. Um para frente. E o que eu pensei para trazer, para dialogar com vocês nos temas que foram apontados é um momento-chave que a gente está vivendo hoje no âmbito nacional, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Ético-Raciais e Educação Escolar Clombola, lançada no dia 14 de maio, pouco mais de um mês, pelo ministro Camilo Santana. Então, a gente tem hoje um instrumento, esse, primeiro, que essa marca é muito bonita, não sei se vocês concordam comigo, achei que ficou de muito bom gosto, é o nosso selo, da PNERC, então, a gente vai falar muito sobre essa PNERC, é um local importante para a gente conversar, uma Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Ético-Raciais e Educação Escolar Clombola. Ela está assentada em uma portaria, como eu disse a vocês, a portaria número 480, de 14 de maio de 2024, que institui essa política. Então, é importante, também, já nas próximas atividades, já sugerindo aqui também, atividades e estudar essa portaria. Assim como a gente estuda, e eu digo a gente, porque a gente não para de estudar, eu também sou professor, sou professor universitário na Universidade Federal da Paraíba, cedido ao MEC, a gente estuda constantemente as mudanças da legislação. Então, a política também, ela é feita por essa análise, de apropriação desses instrumentos para a condução de políticas públicas voltadas para, no caso aqui específico, da nossa audiência, para a população quilombola. Então, essa é a nossa portaria. Ela traz um debate, que eu gosto sempre de fazer essa provocação também, à luz do nosso mestre Nego Bisco, que a educação escolar quilombola, que está dentro dessa portaria e dentro das diretrizes, ela pode ser ou não a educação quilombola. Porque a educação escolar quilombola, quando a gente fala, é principalmente o registro dentro da normativa e da política pública. E a educação escolar quilombola é para além. Então, ela está nesses elementos que a Miriam e as demais trouxeram aqui, na cultura, na ancestralidade, na religiosidade, na territorialidade, na corporeidade. Então, ela está em outros elementos, nos biomas, que nem sempre vão estar capturados pela educação escolar. Mas ela também pode ser, porque, como nos ensinou Nego Bisco, é começo, meio e começo. Então, essa possibilidade, por exemplo, de a gente dialogar com uma política nacional e com as diretrizes nacionais de educação escolar quilombola, numa perspectiva de integração dessas duas dimensões, educação escolar e educação escolar quilombola, a gente pode trabalhar, trouxe só um exemplo aqui, que vocês conhecem, mais do que eu, provavelmente hoje em dia, depois de tanta leitura das diretrizes, elementos como esse, memória coletiva, práticas culturais, festejos, territorialidade. Então, vocês têm um instrumento muito potente para trabalhar a educação escolar quilombola a partir das ações que vocês desenvolvem. E a PNERC, ela vem com a motivação de lidar com a questão dos dados também da população da educação escolar quilombola e da população quilombola. Foi o que foi dito aqui por Robert Newton. Robert Newton. A escola está sinalizada de forma errada junto aos instrumentos do Ministério da Educação. Isso é uma questão. Porque quem faz essa sinalização é o gestor municipal, como foi dito aqui também. O gestor municipal adota, dentro do censo escolar, que é feito pelo INEP, quem é a escola quilombola que está naquele local ali, se existe ou não. Então, o INEP recolhe esse dado e, a partir desse dado, a gente trabalha a política pública. A gente precisa realmente que essa escola esteja identificada no censo escolar, onde tem lá a opção de você colocar se a escola é área remanescente de quilombo, se é área em território indígena, se é área em assentamento rural, se é área urbana e quilombola também é possível você marcar. Então, você tem um indicador que auxilia para a gente pensar essa política. Os números atuais que a gente tem, eu estou trazendo um resumo aqui para vocês hoje, é que nós temos 2.601 escolas quilombolas no Brasil. É um número que é oficial, mas, assim, como o Miriam estava citando e outras pessoas aqui, o passo, por exemplo, de certificação da Fundação Cultural Palmares e o processo do INCRE 1, a realidade geralmente é muito maior. A gente sabe que esse número é um número ainda em processo de expansão. Isso é o que a gente tem identificado. 92% dessas escolas estão no âmbito municipal. e vejam que essas escolas têm esse grau de infraestrutura muito precária. Uma delas, a que foi citada aqui, das atividades esportivas. 87% das escolas do Brasil quilombolas não têm quadra de esportes. 89% das escolas, então, desse universo, 2.600 escolas não possuem laboratório. Isso é tudo no município que é respondido. O município manda esse dado para a gente, então, sempre importante essa participação, como foi dito, essa cobrança, essa análise, porque esses dados é que fazem com que a gente faça o rascunho, o desenho da política. E 53,8% das escolas quilombolas não possuem, por exemplo, internet de banda larga. No outro quadro, aqui a gente vê o número total de matrículas. Então, são 278 mil matrículas de estudantes quilombolas. Nessa pizzazinha aí no gráfico, vocês vão ver, em azulzinho, a educação infantil, depois ensino fundamental, ensino dos anos iniciais, ensino médio, educação profissional e EJA. O que é que eu queria trazer para a reflexão de vocês aqui? Dessas 278 mil matrículas de estudantes quilombolas, a gente, quando vai para os dados, 7,84% são no ensino médio. É muito baixo. A grande questão é o que ocorre no estudante que está matriculado no ensino fundamental no território, quando está a escola no território, ele precisa sair para o ensino médio e, quando ele vai para o ensino médio para uma escola maior ou numa rede estadual, ele desaparece. Ele não é mais contabilizado como estudante quilombola. Ele vai ter a identidade lá de pardo, negro, indígena, branca, de acordo com o IBGE, mas ele não vai ter a sinalização de estudante quilombola. Isso é uma hipótese. O que a gente está tentando pesquisar e fazendo isso com o trabalho de consultoria e de análise é quais são as outras hipóteses. Vocês trouxeram aqui na prática. Falta de transporte, evasão, precarização, escolas fechadas. Então, você tem uma série de outras questões que fazem com que o estudante quilombola não prossegue para o ensino médio e, decorrente disso, deputada, não chegue às vias da universidade, não entra na universidade, não acessa as cotas, não é contabilizado lá dentro da universidade como estudante quilombola também, se não acessa o programa Bolsa Permanência, e aí esse número fica bastante reduzido. Então, a gente tem essa preocupação. Por outro lado, essa experiência lá na CKD, e a CKD também, dentro dos temas de acompanhamento da Bolsa Família, trouxe para a gente um outro, vamos dizer assim, trajeto para a gente analisar os estudantes e as estudantes quilombolas. foi a identificação de que 70% dos estudantes são atendidos pelo CKD Único. Então, vejam, a gente tem uma situação de raça, de classe e de serviço de atendimento por uma política social que demonstra que esse perfil de estudante no Brasil, ele é o estudante que está mais vulnerabilizado na atualidade. E que, historicamente, mas na atualidade, a gente tem um dado para comprovar isso e solicitar que sejam ampliadas as políticas públicas nesse sentido. Então, isso tem sido um dado interessante para a gente tentar o rastreamento de algumas trajetórias de estudantes quilombolas para a gente trabalhar com situações específicas. A política traz para a gente, eu não vou ler tudo isso para vocês, mas traz para a gente alguns desafios que vocês já colocaram aqui e que a gente está lendo também lá no Ministério da Educação. Desafios de infraestrutura, material didático e formação. As mesmas questões que vocês apontam no curso são as questões que a gente encontra nas pesquisas e nos dados que a gente está trabalhando. Vou pegar só o exemplo de cada um desses desafios. Infraestrutura. 72% das escolas nos quilombos não possuem sala de professor. Material didático. 85% dos professores em escolas quilombolas afirmaram que não possuem material didático adequado, nem para a educação das relações raciais, nem para a educação escolar quilombola. A gente tem quase um número aí de 90%, vamos dizer assim, desses professores, atualmente, um total de 20 mil professores que estão nas escolas quilombolas no Brasil. A gente tem mil professores formados nesses dois temas, deputado. E a gente tem também essa situação da formação que atende a um público mais específico quilombola, quando a gente faz o recorte de que 3%, apenas 3,2% dos docentes de escolas quilombolas fizeram cursos também nessa área. Então, você não tem material e não tem curso. E o papel da CACDI, principalmente, adaptada como você conduziu e sabe, é fazer a parte de formação continuada como foi desenvolvida aqui no curso. Formação continuada, nesse sentido, é um dos projetos de possibilidade de acesso a esse tema da formação. Ela também pode desencadear em especializações, em eventos, em extensões. Ela pode se desencadear, como desencadeou recentemente, no PAFO Equidade da CAPES, que criou, agora, a possibilidade de que, a partir desse ano, tenhamos 25 licenciaturas em educação escolar quilombola no país. A gente está saindo do número de uma licenciatura de educação escolar quilombola no país, que é da Universidade Estadual do Maranhão, para 25. Isso é muito importante. Isso abre para a gente uma série de oportunidades nas instituições de ensino superior, principalmente, de nível federal, para o acesso de professores, gestores, lideranças quilombolas, no sentido de ter muito parecido o que ocorre, e também que a UFMG toca, com os saberes indígenas, com a licenciatura intercultural, como ocorre com a escola da terra, com a licenciatura do campo. A gente tem a opção também quilombola que garanta essa trajetória para a população quilombola. E temos aqui também um dos exemplos muito positivos de Minas Gerais, que é ter um Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o Instituto Quilombo, como uma experiência inovadora da gente pensar também a mobilização desses direitos. Então, a gente tem essa preocupação de pensar essas três dimensões. Disse a vocês, eu não vou me estender na leitura de todos os slides, esse material vai estar disponível também aqui no próprio site da Assembleia, mas quero chamar a atenção para um dos objetivos, que é o objetivo final ali da PNEC, consolidar a modalidade de educação escolar quilombola. Então, quando a gente está falando de educação escolar quilombola, a gente está falando de uma modalidade, diferente de educação para as relações heterorraciais, direitos humanos, ambiental, que são transversalidades, educação indígena, educação do campo, educação quilombola é modalidade. Então, quando modalidade, ela tem uma estrutura que é diferenciada de apreensão das etapas na educação. E aí, essa é que é a grande confusão, às vezes, quando você está atuando no cotidiano junto ao gestor municipal ou ao gestor estadual para não entender que escola quilombola é essa. É uma escola quilombola que é uma modalidade, que deve ser aquela que está em território quilombola tanto aquela que recebe estudantes quilombola e que deve adaptar-se para isso. A gente está trabalhando essa dimensão de consolidar essa modalidade. E, para consolidar essa modalidade, a política apresenta sete eixos. A política tem o eixo da governança, com arranjo geral e arranjo focal. O segundo eixo, que é o diagnóstico e monitoramento de implementação da 10.639, 21 anos, a gente vai precisando bem no tempo, como vai vendo os marcos normativos. Isso. O eixo de formação dos profissionais da educação, material didático e literário, os protocolos de prevenção, identificação e resposta ao racismo na educação, afirmação das trajetórias negras e quilombolas e difusão de saberes. Então, essa política de equidade, educação para as relações educacionais e educação escolar quilombola, trata, a partir desses eixos, de desafios específicos e políticas públicas assentadas em capacidade orçamentária e capacidade de governança, que traz para a gente, eu acho, um novo momento dessa política da educação escolar quilombola no Brasil e que deve também chegar aos estados e municípios em cooperação. A gente, vou fazer uma pausinha aqui, mas a gente tem no primeiro eixo, que é o de governança focalizada, uma perspectiva de participação que se dá através de três dimensões, uma dimensão do poder executivo, uma dimensão consultiva e uma outra dimensão de controle, que é feita pelo judiciário, e é muito legal estar aqui com a presença do Ministério Público Federal e de outros agentes de sistema de justiça, para a gente apontar de como isso vai ser constituído. Então, esse eixo de governança universalizada e focalizada, ela tem uma característica de participação do Ministério da Educação através da CKDI, participação da Undime, que é muito importante nesse sentido de mobilização local, participação da CONSED em nível estadual, a participação da Comissão Nacional de Educação Escolar Clombola, então, a CONEEC, que foi criada no ano passado com essa finalidade de acompanhamento e consulta da Educação Escolar Clombola no país, a participação da CADARA, que aí é a comissão que dá origem a todo esse debate dentro da questão ético-racial na educação, então, a gente tem a composição ali também da CADARA, a gente tem a participação da Fundação Cultural Palmares e da Copeduque, além dos conselhos estaduais e municipais. Então, essa estrutura, como ela está dialogada, vamos dizer assim, ela apresenta para a gente, dialogada e acertada, porque senão a política não estaria na rua, não teria uma portaria, ela tem espaços de gestão, e esses espaços se repetem no campo nacional, no campo estadual e no campo municipal. no campo do sistema de justiça, como eu disse a vocês, a gente vai ter essa perspectiva de controle. E quando vocês olham para essa estrutura, a gente tem ainda a possibilidade de pensar como a comunidade escolar e a sociedade civil no plano local vão participar, e aí, Shirley, pegando um pouco o mote que você já trouxe aqui, como essas estruturas de participação vão ser eficazes, ela precisa ser eficaz, ela não pode ser só um nome, ela precisa ser eficaz. A gente fez um levantamento de quantos estados possuem, por exemplo, conselhos de educação escolar colombola e ou comissões de educação escolar colombola ou fóruns de educação escolar colombola para a gente poder ter esse contato mais direto com a política. Mas, e não tendo? A gente vai conversar com os conselhos de igualdade racial, com os conselhos de educação e com os outros que ampliem a nossa capacidade de incidência. O importante também que foi trazido por vocês aqui, do ponto de vista da infraestrutura e a importância das escolas funcionando com essa consciência e mobilização que vocês estão trazendo aqui e que Minas Gerais tem, é porque vocês, provavelmente, que são gestores, gestores, professores, já ouviram falar do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, que tem um PDDE campo, o PDDE água, e que ajuda ali a escola a se manter no cotidiano. A política está trazendo uma novidade, ela traz uma política, um Programa Dinheiro Direto na Escola de Educação para Relações Educacionais e Quilombola. Então, as escolas vão poder ter acesso para compra de material, realizar pequenos eventos voltados para esses temas de educação para as Relações Educacionais e Educação Escolar e Quilombola. Os outros continuarão existindo? Continuarão. E ainda com uma novidade. O PDDE campo, agora vai se chamar PDDE Quilombola, porque vamos ter o PDDE Quilombola, o PDDE Indígena, o PDDE Campo, o PDDE Equidade, os PDDEs Ambientais, que ainda existem, as escolas sustentáveis, enfim, mas a gente vai manter uma nova composição de entendimentos de como esses recursos serão alocados para as escolas. E aí é importante o papel do FNDE através da formulação que é dada, da formação que é dada para a abertura de unidade de execução nas escolas. As escolas precisam também ter esse diálogo, esse apoio sobre a abertura de unidade de execução, possibilidade de consórcio, para que elas possam acessar esses recursos diretamente, sem, por vezes, entrar em situações mais, vamos dizer, delicadas, com gestores locais, mas que possam exercer suas atividades de forma mais permanente. A gente tem aqui uma homenagem também desse espaço que nos honra bastante. O Ministério da Educação, através da CKD, lançou dentro dessa política o selo Petronilha Beatriz Gonçalves. Então, as escolas vão receber a carteirinha com a logo, com aquela que a gente viu no começo, os estudantes vão receber também para as escolas e redes que façam adesão à Política Nacional da Educação Escolar Clombola, preencham o diagnóstico, um diagnóstico que foi um sucesso de resposta. Minas Gerais foi o primeiro a entregar 100% dos municípios, eu acredito que muito foi pela mobilização das comunidades, dos grupos, dos gestores municipais também engajados. Então, Minas Gerais entregou 100% dos municípios o diagnóstico, a gente está fazendo a leitura desse diagnóstico e agora é adesão. E a construção do plano de ação de rede voltada para esses temas, assim como apresentar redução das desigualdades étnico-raciais. Então, 2024 é o primeiro a gente vai lançar o edital e as escolas vão poder concorrer ao selo Petronia Gonçalves. No 2025, 26 e 27, aí vocês vão me chamar aqui mais vezes para a gente falar dos próximos critérios, senão eu não termino minha fala aqui. Mas esse material, como eu disse para vocês, vai estar disponível para a leitura. No eixo 2, o diagnóstico, eu chamo a atenção aqui no ponto 2, que foi esse comentário que eu estava fazendo sobre a resposta muito positiva de Minas Gerais em relação ao diagnóstico. Nós estamos com um prazo até 12 de agosto de pactuação do programa no PAH. Então, os estados e municípios que fizerem a PNR, que vão poder acessar o programa de ações articuladas para construção, evento, atividades, ampliação, reparos. Então, existirá recurso lá para isso. A gente vai criar também a melhora dessa avaliação da implementação da legislação da LDB nas duas modificações, a 10.639 e 11.654. No eixo 3, aqui, a gente tem a parte de formação de educação para as relações ético-raciais e educação escolar colombola, dividido, é adaptado, em duas possibilidades. Tanto via o AAB, por meio virtual, como através da continuidade dos cursos de aperfeiçoamento, no presencial, no semipresencial. Então, essas oportunidades todas vão ganhar cara agora nesse segundo semestre, com a política na rua e a possibilidade de alocação de recursos para isso. Abertura de especializações de educação escolar colombola. Então, a gente quer, no mínimo, para esse ano, o lançamento de cinco especializações no Brasil e uma delas aqui para a região sudeste e espero que, sinceramente, aqui, para a gente ter esse papel de difusão das experiências como vocês trouxeram. A gente tem a possibilidade ainda de acesso das universidades ao PIB de equidade, que é o programa de iniciação à docência com recorte quilombola, com recorte racial, com ligação dos programas de tutorial, dos PET, de educação tutorial. Então, todas essas políticas voltadas hoje para a educação escolar quilombola. No material didático e literário, nós tivemos um avanço, já junto à Secretaria de Educação Básica, a SEB. No ano passado, a SEB abriu oportunidade de avaliadores se auto-identificarem quanto quilombolas para os ciclos do PNLD. Então, foi bastante interessante, porque, além de você poder se escrever como avaliador, avaliadora, você antes tinha a opção raça, cor, e colocava ali negro, pardo, indígena, agora você pode colocar como quilombola, e para nós é importante, porque nós queremos chegar a uma meta de que esses 10% de avaliadores sejam quilombolas, nós queremos estimular muito essa participação dos quilombolas e das quilombolas no ciclo do PNLD, porque a matéria didática não é só algo que sai da cabeça da gente e fica pronto, é um ciclo de três anos de reconstrução. A gente tem uma novidade que eu trago aqui para vocês, diante de ontem, no próprio PNLD, a criação agora de uma comissão de avaliação de material didático com participação da população negra e quilombola dentro da CKDI, ou seja, a gente faz o espelhamento do PNLD, que tem a avaliação geral, e os temas voltados para a educação ética, racial e educação e escola quilombola, uma comissão da CKDI vai fazer esse olhar também, e com a participação da Comissão Nacional da Educação e Escola e da CKDI, a CONEEC e a CADAR. E a gente quer fazer chegar até vocês, o quanto antes também, o Guia de Educação e Escola e Clombola. Por quê? Porque a gente sabe que a diretriz é muito chata de ler. Eu sou da área do direito, mas não me julguem por isso, não. As portarias, decretos, normas, diretrizes, elas, por vezes, são muito extensas, e a gente sabe que precisa trabalhar com elas de forma mais pedagógica, vamos dizer assim. Então, a gente está trabalhando no material que chega a todas as escolas quilombolas e depois seja difundido para as associações e seja esse guia mais palatável, vamos dizer assim, para que as pessoas possam trabalhar com elas em atividades cotidianas da sala de aula. Bom, o eixo 5, vou falar rapidamente, eles são os protocolos de prevenção e resposta ao racismo no ambiente educacional. Já está sendo rodada essa perspectiva de construção por expert nessa área para que as escolas possam ter formas de resposta mais dinâmica e mais presente nos casos de racismo nas escolas, nas universidades. Então, isso vai ser muito importante para a gente fazer o monitoramento dessa crescente situação, principalmente nas redes sociais, como a gente vê, os casos de violação de direitos das crianças, principalmente no meio escolar, ali, em torno daquelas situações de ataques, de racismo, de injúria, enfim. Então, a gente está construindo esses documentos orientadores. Então, são protocolos de prevenção e resposta ao racismo no ambiente educacional, também deve estar pronto no segundo semestre. A afirmação das trajetórias quilombolas, que é o eixo 6, eu não vou ler tudo isso, não se preocupem, vou apenas sinalizar aqui que dentro desse eixo a gente tem três sub-eixos, vamos dizer assim. A valorização da trajetória do estudante da professora de escola quilombola, o fortalecimento de iniciativas educacionais quilombolas e valorização da infraestrutura das escolas quilombolas. Então, a gente tem três sub-eixos que dialogam com vários temas que vocês trouxeram aqui. A manutenção e aperfeiçoamento do programa Bolsa Permanência, foi aberto o prazo para novas inscrições, 5.600 bolsas do programa Bolsa Permanência, ações emergenciais que a gente vai trabalhar em alguns quilombos específicos, a questão de implementação de uma rede nacional de educação escolar colombola, que só aqui de Minas Gerais já temos a presença da Universidade Federal de Minas, do IFNMG, da UFVJM, enfim, que nos alegra bastante pensar como essa rede pode colaborar nesses processos de valorização da trajetória. Tem algo também muito interessante que eu queria trazer para vocês na questão do fortalecimento das iniciativas educacionais, que são o que a gente está chamando de Centro de Formação em Educação Colombola. São centros mais abertos para dialogar com essa perspectiva da educação escolar colombola e proporcionar um ambiente de cultura, de documentário, troca de experiências, encontro de professores, de professoras, de gestores e gestores sem necessariamente estar dentro de uma modulagem de curso, porque a gente sabe que essas situações dos cursos, principalmente para quem vai sair das escolas, etc., por vezes, é mais complexa, então, esses centros a gente quer estimular também que, pelo menos, em cada estado do Brasil tenha uma primeira iniciativa nesse sentido. A deputada vai lembrar como já teve os centros de referência, como já teve os centros de referência quilombola na época do programa Brasil Quilombola e outros. Essa parte de estrutura, a gente pode dialogar depois também, que é muito importante, mas ela geralmente é confundida, porque a gente que toca com esse tema, a gente tem outras estruturas que tocam com esses recursos, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, a Casa Civil, então, são outros locais que a gente acompanha com muita atenção o desenrolar dessa política voltada para a população quilombola. Então, recentemente, a gente teve no pacto de retomada de obras da Educação Básica, 44 obras quilombolas que vão ser retomadas estavam paradas desde 2009. Então, a gente encontrou escola parada em 2009, 2014, 2016, várias escolas que começaram a ser construídas e ficaram paradas. A gente conseguiu, nesse primeiro instante, emplacar 44 escolas que vão ser retomadas, além das situações que envolvem as escolas quilombolas do Rio Grande do Sul, logo após a tragédia, a gente também foi instado a dar essa identificação de quais são as escolas do Rio Grande do Sul e qual é a prioridade delas nessa política. Então, por fim, gente, um eixo final da política que é de difusão de saberes, e aí a gente está retomando a Uberia, a Olimpíada, o Kittico da Cultura, retomando algumas questões relacionadas ao processo histórico mesmo da CKD com a coleção de História Geral da África, propondo a reedição da nova coleção de Terra de Quilombo que saiu aqui pela UFMG, 51 fascículos de cartografia social, muito a ver com o que foi apresentado aqui do ponto de vista da gente fazer as novas publicações também. Só uma coisa, você falou da coleção de História Geral da África, porque a gente conseguiu financiar, até quando eu estava lá, o nono volume, a produção, que, na verdade, se transformou em três, nove, dez e onze. eu quero saber se vocês vão, quando é que, se isso já está sendo rodado, se está impresso, porque teve uma entrega, a gente já estava nos anos tenebrosos, mas a gente chegou a fazer aqui em Minas um encontro com a Unesco de apresentação já desse nono volume. e, como depois o governo federal parou tudo, a gente não teve mais notícias. Então, eu queria saber se você tem mais detalhes sobre isso, porque eu acho que é uma questão importantíssima. Foi um investimento brasileiro para a produção de conteúdos sobre os africanos na diáspora. Então, teve uma presença importante. Nós tínhamos dois professores no Comitê Científico da Unesco, representando o Brasil, uma aqui da UFMG, que é a professora Urbana e Cleia. Perfeito. Essa foi uma das exigências, logo do início da gestão do ano passado, de como reorganizar o lançamento dessas obras de atualização. Então, já está em processo, sim, deputada, toda a releitura, a reorganização para a reedição. Como você sabe, é um trabalho gigantesco. Os exemplares tinham sumido das estruturas. Nós não conseguíamos ter acesso, então, fomos localizando quando a gente chegou lá onde é que estava, graças ao empenho da secretária Zara em passar o pente fino e tudo para localizar, mas temos a perspectiva, sim, de ainda esse ano ter o resultado já concreto desse finalização do trabalho, como ficou, reedição e finalização do trabalho. Então, vai sair também essa nova, essa nova não, essa coleção de História Geral da África finalizada. Essa é nova, essa não chegou, efetivamente. A finalização... No ano, décimo e décimo e primeiro, só para localizar as pessoas, esse material, ele ficou pronto a pesquisa, a produção, mas isso não foi impresso, porque veio o golpe, vamos falar isso, não é? E o Brasil suspendeu toda, porque era uma agenda do Brasil, um comitê científico de vários países, vários pesquisadores do continente africano, mas também do Caribe, América Latina, até da China. Então, esse material ficou no ar. O Brasil pagou toda a pesquisa, mas não foi publicado o resultado. Eu acho que, eu estou falando disso aqui, gente, porque é bem importante para nós, e eu acho que isso precisa ser retomado, porque foi um investimento grande nosso. Porque quando, quando eu falo de Redis, é porque todas as apresentações de volume, todos os materiais vão ter que ser atualizados. Então, você vai ter que colocar todas as normativas novas, todos os comentários que foram acrescidos daquela época para atuar. Então, isso já está em construção, isso eu posso te garantir que já está sendo feito. Então, eu acredito que, em breve, a gente tem informações mais fechadas sobre isso. E uma questão importante para nós também, que é, nesse ponto de vista, tentar a construção de uma coleção de educação escolar da Clombola. Aí seria essa também o nosso marco que tem a ver com a produção dos cursos de aperfeiçoamento, do que vocês fizeram, como a gente juntar isso em uma única publicação. São sete hoje no Brasil, além de vocês, tem mais seis cursos que estão encerrando esse primeiro semestre, e, nesse ano agora, de 2024, a nossa perspectiva é ir para mais 11 cursos em todo o Brasil, e a gente quer chegar a 24 cursos, junto com os cursos de licenciatura, no ano que vem. Então, essa produção dos cursos de aperfeiçoamento se tornar uma coleção, a gente juntar essa coleção e ter uma primeira coleção de educação escolar com a Ambola. A enciclopédia de autores negros, que está sendo retomada também com a participação do professor Walter, que é muito importante para a gente, também está com um diálogo com ele, com a professora Nilma e com outros, que são fundamentais na história da política de educação ético-racial do Brasil, e a projeção de um seminário internacional de educação quilombola. A previsão é que ocorra no final do ano ou no começo do ano que vem, a gente está nas tratativas finais com a Universidade Federal de Pernambuco para fechar essa atividade lá e fazer os convites para que as pessoas possam estar presentes nas representações através dos cursos, das secretarias, da Assembleia, enfim, para a gente contemplar os estados e as articulações quilombolas do Brasil. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. deixo à disposição os meus contatos. O celular está cortado ali, mas não é porque não quero passar o WhatsApp, não, é porque eu não digitei certo, mas é fácil me localizar depois. Está bem? Obrigado, gente. Fico à disposição. Obrigada. Bom, nós estamos tendo muita notícia, não é, gente? Estou curiosíssima aqui, depois estou querendo saber de vocês, se vocês estão sabendo dessas coisas todas que foram faladas aqui. Como é que vocês estão sabendo da questão do censo? Como é que vocês estão sabendo do que está sendo colocado no par? A gente precisa saber. Então, tem política de lá, mas como é que está sendo a partir dos municípios? Você viu o que ele falou que em Minas Gerais, todo mundo respondeu. eu quero saber, 100%, quero saber se vocês participaram. Está todo mundo olhando para mim, meu Deus, o que é isso? Qual é a cobrança? Muito bem, gente. Eu vou passar, então, agora para a Gesiane Nazário, da Conac, que está nos acompanhando online. Bom dia, Gesiane, bem-vinda. Bom dia, vocês me escutam? Sim. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês, mesmo de longe, é um prazer ouvir a professora Macaé, vê-la em ação. Então, para mim, é uma alegria muito grande, ainda mais aqui, fazendo essa representação da nossa instituição, Conac, tão importante para a consolidação, construção, efetivação dos direitos quilombolas no Brasil. A Conac tem uma representação muito importante, de Minas Gerais, através da nossa companheira Sandra e outros coordenadores locais, então, dos quais nos inspiram muito. E, para mim, especialmente, pessoalmente, é uma honra estar aqui com vocês. nessa manhã, discutindo o que foi essa política de implementação dos cursos de aperfeiçoamento e educação escolar quilombola. Mas, para a gente fazer, para a gente, quanto Conac, pensar isso, a gente tem que voltar lá atrás, no início da criação da Conac, quando, na sua primeira reunião, seu primeiro encontro, ali, e as professoras presentes, Ivana e Maria da Silva, através da experiência em sua comunidade, já implementando uma educação diferenciada, territorializada e específica, ali, reivindicando suas histórias no espaço escolar. Então, Conceição das Crioulas é uma grande inspiração para a educação, para a nossa educação, para a construção dessa política de autonomia no espaço escolar, de autonomia das pessoas quilombolas no espaço escolar. Então, desde a institucionalização, desde a sua criação, após a consolidação, ali, do artigo 68 na Constituição, a Conac tem sido a principal responsável para a efetivação de outros direitos com relação às comunidades quilombolas. Dito isso, eu queria dizer que, enquanto professora aqui na minha comunidade, eu sou alfabetizadora, eu me senti muito contemplada através das falas das minhas irmãs e dos meus irmãos quilombolas que me antecederam. A Conac também não para na luta e sempre com muita ousadia, eu sempre gosto muito daquela frase da escritura Carolina Maria de Jesus, me disseram que é sorte, o que eu consegui, mas não é sorte, é com muita ousadia, é com muita luta que a gente vem conquistando esses espaços e lá no governo de transição de 2022, de 2023, através da articulação, mais uma vez, da professora Giovanna, antes disso, a gente já tinha criado o nosso coletivo de educação da Conac, a Conac em sua estrutura, ela tinha vários coletivos em várias áreas, tinha na área jurídica, na área da saúde, políticas para as mulheres, mas ainda não tinha uma representação específica para os professores das escolas quilombolas, então, uma rede de professoras e professoras quilombolas criaram o coletivo de educação da Conac no ano de 2019, que foi a nossa primeira reunião. desde então, nós temos tido avanços significativos no sentido de cobrar mais participação, mais editais e em 2020, ainda na pandemia, nós realizamos o nosso primeiro seminário, que foi a Jornada Nacional, teve muita gente de Minas que participou também desse seminário e esse seminário, fruto desse seminário, foi o primeiro livro do coletivo de educação, nosso primeiro produto e nós ficamos muito felizes com a repercussão dele, que tem até, que já se tornou até mesmo referência em concursos públicos e trabalhos acadêmicos, então, nós continuamos nessa direção de ousadia, de lutar por esses espaços, para conquistar ainda mais esses espaços. Uma recente conquista também, voltando ao governo de transição, que foi a reivindicação de ter uma, de ter, de como para a gente construir essa política e consolidar a política de educação escolar quilombola, a gente também precisava que o Ministério da Educação entendesse a nossa especificidade quilombola, então, ali, nós negociamos o coletivo de educação da CONAC, na representação da Giovanna e outras quilombolas, através de reuniões, a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que nós precisávamos dessa representação, dessa institucionalização ali no MEC para promover as mudanças necessárias para a efetivação das diretrizes na educação escolar quilombola, e, desde então, foi instituída também por incentivo do Coletivo Nacional de Educação da CONAC, a comissão que trata, como o Eduardo já me antecedeu aí, que trata uma comissão consultiva para falar sobre as necessidades, o que nós, professoras quilombolas, o que os quilombolas e as quilombolas precisam para que haja realmente essa mudança na educação formal das nossas crianças, nesses espaços de escola que são tão importantes também para a potencialização dos conhecimentos, para a autonomia das pessoas quilombolas, nós contamos muito com essa educação. E outra conquista mais recente é a CONAC que conseguiu uma representação no Conselho Nacional de Educação, então, nós teremos mais essa representação, uma outra conquista que é histórica, o Estado brasileiro foi com muita luta, mais uma vez, com muita ousadia, porque as pessoas, isso ainda impera no senso comum acadêmico também, a ideia de que quando você fala de que todos os negros são iguais, então basta uma política direcionada à população negra, mas os dados mostram que a população quilombola ainda é muito vulnerável dentro da população negra, então, a gente precisa, sim, de um olhar diferenciado que as políticas sejam mais específicas, né, e bem de acordo com as nossas realidades enfrentadas aqui no território. Vicky, vocês mostraram aí um problema que é que a Comissão Nacional de Educação e o Coletivo de Educação da CONAC já vem apontando sobre esses três eixos, que é a formação de professores, a carência de material didático específico, e a infraestrutura das escolas quilombolas, mostrando a cara, né, a ferida aí, exalando do racismo estrutural nos nossos territórios com essas escolas tão precarizadas. E outro problema também que a gente vê é a questão do, como já foi muito bem dito aí, então, é necessário que aí, né, nós estamos aqui em âmbito estadual, que também se vejam a criação desses concursos públicos, né, então, a nossa luta pela efetivação da educação escolar quilombola, ela é somada também à luta pela melhoria, pela valorização do profissional quilombola na educação básica, por um plano de carreira digno, por salários dignos também, porque em algumas realidades quilombolas, nem todas as, nós não temos todas as, não conseguimos que todas as pessoas, ou por não ter um número de professoras quilombolas suficiente para atender na escola e ou por vários motivos, então, a efetivação da educação escolar quilombola, ela fica muito no plano do voluntarismo e pelas professoras não terem uma carreira adequada para a efetivação dessa política, isso fica muito no plano do voluntarismo, da gente contar com quem se sensibiliza com a causa, então, um plano de carreira atratível no âmbito da educação escolar quilombola, mas a gente sabe que esse é um problema do sistema educacional brasileiro, então, eu gostaria aqui de reforçar, então, será que localmente, então, no plano estadual, estou colocando aí uma pergunta, a gente consegue começar a fortalecer e valorizar esse profissional que atua nas escolas quilombolas, seja ele quilombola ou não, porque todos estão ali no mesmo ou devem estar, deveriam estar com o mesmo objetivo. Sobre o curso, eu fiquei muito feliz com a apresentação que eu vi, com o que vocês entregaram, fiquei muito inspirada com os resultados de vocês, minhas irmãs, meus irmãos quilombolas, eu quero aqui parabenizar vocês, me inspirei muito na autonomia de vocês e vi aí uma relação simétrica com relação à atuação da universidade que esteve aí acompanhando vocês nesse percurso de implementação de construção desse curso de aperfeiçoamento e educação escolar quilombola, vi que no desenvolvimento das emendas de vocês, dos princípios de vocês, vocês priorizaram a construção de dados, fazer a comunidade compreender, se ver nesse processo de construção de dados, os dados são muito importantes para a gente cobrar as políticas públicas, então as nossas crianças e jovens precisam sim desde cedo aprender a ler as suas realidades e vocês mostraram isso para a gente o como fazer, saíram um pouco da teoria e foram para a prática para dizer também olha, as outras para dizer ao sistema educacional brasileiro que a gente não aceita mais que as pesquisas que os projetos sejam feitos sobre nós para nós os projetos em todas as áreas destinadas a educação escolar quilombola qualquer área destinada aos direitos precisa ter a participação das pessoas quilombolas em todo o processo de elaboração do início no meio e no fim e isso mostra também uma relação de ética de pesquisa das universitárias e dos universitários que estiveram atuando junto às comunidades quilombolas que respeitaram as necessidades colocadas pelos quilombolas e pelas quilombolas então eu vejo assim um trabalho muito promissor de vocês inspirador que precisa ser divulgado nas outras comunidades quilombolas sobretudo nessa relação de ética entre as universidades e as comunidades quilombolas que isso ainda não está muito a gente vê que isso não está muito bem entendido ainda na universidade eu não sei se minhas irmãs vão concordar comigo porque muitos universitários mas isso aí é uma questão da estrutura branca acadêmica que nós estamos lutando na medida em que nós queremos estar nesses espaços a gente quer que ele mude também para que ele possa nos acomodar então a universidade não está pronta para nós sabe algumas alguns trabalhos universitários eles sempre nos colocam no plano da exotização como a professora apontou num dos diagnósticos que vocês mostraram essa visão exotizada ela também está presente em muitos acadêmicos então eles têm dificuldade de nos ver fora desse lugar que é dançando falando de receita recitando poesia então assim a gente sabe fazer isso tudo a gente gosta mas nós estamos em outra instância da luta da qual nós lutamos tanto para chegar nós já temos mestres acadêmicos temos doutoras e doutores acadêmicos então a gente vê que algumas pessoas na academia veem isso com um estranhamento e não conseguem nos ver fora desse plano cultural nos exotizando às vezes tratando nossa cultura como exótica então eles têm dificuldade de ver que a gente faz isso tudo e além de muito mais a gente sabe refletir sobre a nossa vivência a gente sabe racionalizar e produzir conhecimento e potencializar não fosse assim nós não teríamos chegado até aqui então eu quero destacar isso no trabalho que vocês estão mostrando que seja referenciado para outras comunidades quilombolas no Brasil sobre o tratamento e a relação da comunidade e com a universidade eu sei que isso também é fruto das ousadias das lideranças de se colocarem e de se posicionarem sobre os trabalhos que serão direcionados e desenvolvidos e isso tem a ver com os processos da educação escolar quilombola que é político que é para cada vez mais divulgar difundir fortalecer as autonomias das pessoas quilombolas para que elas para que nossas crianças resolvem sim desde cedo aprendam a reivindicar os seus direitos a conhecer os seus direitos os processos dos quais eles foram criados sabe então isso demanda o nosso direito à memória as diretrizes trabalham muito com isso sobre o nosso direito às memórias muitas memórias e trajetórias que foram apagadas por mecanismos sociais de exclusão ligados à especulação imobiliária às expropriações de territórios como aconteceram aqui e acontece ainda em muitas comunidades na minha comunidade então a escola não pode ser omissa ao que acontece ao redor aos processos de luta que a comunidade enfrenta e as professoras têm dificuldade porque nós temos um histórico educacional nós não tivemos pelo menos a minha geração nós não fomos socializados numa escola que permitisse essa construção junto com a comunidade então mudar isso que é o que a gente está se impondo que é o que a gente quer não será possível numa relação hierárquica de cima para baixo é preciso muito diálogo sempre estar aberto ao diálogo isso é difícil inclusive para que nas escolas a gente tem os processos de alfabetização os registros são muito importantes as produções textuais tudo isso tem que estar centralizado na história e se precisa estar centralizado na história essa história está desconhecida porque foi há décadas silenciada por conta dos privilégios brancos e dessas histórias oficiais que privilegiam os vencedores ditos vencedores brancos que expropriaram nossos avós lá atrás então isso foi se perdendo então é preciso um grande processo aí dos investimentos que a CONAC é o nosso coletivo de educação e também a CONEC tem lutado pela construção desses editais porque se é preciso ter toda uma estrutura que abarque esses nossos objetivos de mudança e uma das coisas é justamente pensar que a CONEC vem discutindo é pensar repensar as estruturas desses editais que possam ter mais participação mais incidência e cada vez mais promover a autonomia das comunidades nesses processos de construção para que tenha cada vez mais a nossa história ali como ponto central para a promoção dessa autonomia os nossos jovens crianças eles não conhecem a própria história não conhecem a história dos direitos quilombolas isso não é fácil de se fazer isso é difícil a gente precisa cada vez mais contar com mais políticas públicas que elas sejam cada vez mais ampliadas e que possam nos amparar nesse processo então nós continuaremos nessa ousadia de luta pela consolidação da nossa cidadania a escola é fundamental nesse processo parabenizá-la a vocês por essa grande inspiração por tudo que eu vi e ouvi aqui de vocês já está esgotando meu tempo e é isso só querendo dizer e reforçar aos deputados e deputadas que se acostumem cada vez mais conosco nesses espaços e que nós saímos desse lugar de subalternidade e nós não retornaremos mais para a subalternidade muito obrigada pela oportunidade obrigada Gessiane quero registrar a presença da professora Girlane nossa vice-presidenta do conselho estadual de educação bem-vinda vou passar a palavra para Roseli Lúcia de Lima que é superintendente de políticas pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação representa aqui o Lucas Figueiredo Nicolau assessor-chefe de relações institucionais da secretaria obrigada professora Macaé bom dia a todos e todas eu venho aqui em nome da secretaria agradecer a oportunidade até como bem falou o professor Eduardo da CKD muito melhor do que a gente ler é a gente ouvir aqui aquilo que está sendo apontado como uma necessidade então levo para a secretaria todos esses apontamentos que aqui ouvi todas essas denúncias exatamente para que nós possamos pensar as nossas ações de maneira mais assertiva eu não trago nesse momento uma apresentação detalhada das nossas ações em andamento exatamente porque a gente deixou para o período da tarde então no período da tarde a gente tem uma apresentação que vai acontecer com todo esse detalhamento e eu gostaria também de parabenizar a UFMG a faculdade de educação pela pesquisa eu acho que a construção de uma cartografia social e como bem disse o professor com a partir de teias de sabedoria eu acho que acrescenta em muito aquilo que a gente enquanto secretaria de educação pode pensar pode planejar e executar nas nossas ações então eu deixo aqui o meu agradecimento e no período da tarde a gente continua esse diálogo para que a gente possa explicitar de maneira mais clara o andamento das nossas ações obrigada professora e obrigada obrigada Roseli Roseli tem muito trabalho não é gente o que vai sair de requerimento aqui vai trabalhar muito vai ser bom agora tem uma dificuldade questão virtual cada um está num lugar a gente não sabe direito onde que acham as pessoas até para ocupar está difícil mas a gente ocupa as redes achamos quem quiser falar com a Roseli ela está lá no Plug Minas depois ela deixa o contato que é bem importante a gente sair daqui com esses contatinhos na mão está bom gente vou passar a palavra então para a Diana Barbosa bom dia bom dia a todos a todas eu estou aqui como membro da comissão permanente de educação escolar quilombola aqui no estado de Minas Gerais mas antes de me apresentar como membro já tendo me apresentado eu vou me apresentar enquanto professora eu sou professora quilombola eu venho lá do Córrego do Meio é uma comunidade quilombola localizada na cidade de Viçosa oh meu Deus localizada na cidade de Paula Cândido na zona da Mata Mineira estou até me confundindo a escola em que eu trabalho se chama José Maurílio Valente tem três anos que eu trabalho lá essa escola esse ano completa o sétimo ano que ela foi classificada como uma escola quilombola então como eu disse eu sou membro da Comissão Permanente de Educação e eu vim dar notícias sobre o que nós estamos discutindo nesse espaço e como a Shirley já disse antes eu vou reforçar agora é um espaço sim de participação mas o nosso diálogo lá não é e não vem acontecendo da forma com que deveria acontecer é um espaço em que a gente participa mas o diálogo a dinâmica de participação ela não é uma dinâmica de participação satisfatória nós tivemos até hoje duas reuniões a primeira reunião de apresentação de dados de legislação e dos novos membros dessa comissão e a segunda reunião foi já para falar sobre a questão do concurso específico para escolas quilombolas que eu vou dar notícias sobre ele mas antes disso eu gostaria de falar de comentar aqui sobre alguns dados que foram repassados para a gente nessa primeira reunião foi falado que nós temos 44 escolas quilombolas no estado de Minas Gerais 44 escolas quilombolas estaduais até fevereiro de 2024 disseram que a estimativa é que a gente tenha mais de 7 mil estudantes nessas escolas localizadas em 25 municípios e sobre a jurisdição de 12 superintendências regionais de ensino em abril desse ano em abril de 2024 foi apresentada a comissão especial que vai acompanhar o processo desse concurso específico para as escolas quilombolas mas eu quero deixar bem explicado e separado as informações que foram repassadas para a gente foi que o concurso é específico para as escolas quilombolas mas ele não é específico para profissionais e professores quilombolas então qualquer profissional qualquer professor que queira fazer esse concurso ele pode fazer esse concurso e aí entra muito na questão que o Robé Hilton já colocou que a Shirley falou e que a Karina também reforçou de que forma ficará a nossa prioridade dentro das nossas escolas como nós vamos construir porque ela está em construção uma educação escolar quilombola se as nossas escolas forem ocupadas por outras pessoas e aí eu gostaria de dizer que dos números que foram passados para a gente eles disseram o seguinte a estimativa é que tenham 385 vagas contempladas por esse concurso 44 escolas estaduais 385 vagas contempladas para esse concurso aí nós perguntamos na reunião esse foi um assunto de debate para tentar debater de que forma que a nossa prioridade vai ser garantida dentro das nossas escolas por declaração não sei talvez não chegamos ainda nesse ponto de discussão mas é uma coisa que eu fiquei muito preocupada e minhas companheiras de trabalho também e eu acredito que vocês também que estão falando eu estou aqui falando mas representando eu sei que várias outras pessoas aqui de que forma que as nossas os nossos espaços vai estar garantido dentro das nossas escolas então se o resultado desse concurso não for favorável para algum algumas alguns de nós a gente verá nós veremos as nossas escolas serem ocupadas por outras pessoas que talvez nem mesmo compreendam todo esse processo de construção que a gente vem tentando fazer ao longo desses anos há trancos e barrancos muitos muitos por iniciativas próprias de uns de outros plantando a sementinha para fazer ver e fazer acontecer então de que forma que essa essa prioridade vai ser garantida não parece mais um concurso parecido com o último do ano passado de 2023 aos moldes do ano passado disseram para a gente que a etapa do concurso vai ser parecida com os outros que apenas a etapa objetiva as questões de múltipla escolha vão ser eliminatórias as demais etapas do concurso serão apenas classificatórias e foi aprovado também além das questões objetivas da questão aberta a redação provavelmente foi aprovado também a elaboração de um vídeo para tentar avaliar as condições dessa pessoa para trabalhar dentro de uma escola quilombola e aí nós também questionamos se um vídeo uma videoaula uma gravação ela é suficiente para garantir a eficiência do trabalho que precisa ser realizado dentro das nossas escolas para a gente refletir o que nós temos até o momento e nós aí colocaram em votação para a gente votar e decidir se aceitaria o vídeo ou não nós ficamos 12 votos a 10 então o vídeo já foi aprovado o concurso ele é eu não vou eu não estou minimizando o concurso não o concurso é um mecanismo importantíssimo para garantir o nosso acesso e a nossa permanência dentro das nossas escolas até porque a gente vem passando por um processo de precarização nesse processo de contratação e eu acredito que eu estou falando aqui da realidade de muitos vocês sabem do que eu estou falando mas é um mecanismo de acesso e permanência mas aos moldes da forma com que ele possa acontecer ele é também um mecanismo nesse momento de ameaça a nossa permanência dentro das nossas escolas então como eu já disse é um canal de participação mas não é uma participação efetiva da forma que a gente gostaria que fosse e aí já para dialogar com a questão do concurso específico para escolas quilombolas e não específico para profissionais e professores quilombolas eu gostaria de dizer comentar novamente que a deputada já fez sobre o projeto de lei da deputada Andréia de Jesus número 4102 de 2022 que está em tramitação para votação que discute sobre isso a proposta é fazer uma uma pontuar pontos pontuar prioridades e ela discute sobre projeto político pedagógico que é uma questão importantíssima dentro das nossas escolas a gente sabe que o projeto político pedagógico que nós temos nesse momento não condiz com a realidade é um documento que muitas vezes ele já chega pronto e a gente adapta uma coisa ou outra eu estou falando também enquanto da minha experiência como professora estar dentro da escola fala também sobre a importância da formação continuada dos professores que estão dentro da escola e também das pessoas que chegam nelas porque a gente vive um constante processo de construção e reconstrução porque a gente trabalha e se articula se organiza para poder desenvolver na prática uma educação que atenda as necessidades da nossa escola do nosso território dos nossos alunos e quando chega no final do ano dia 31 de dezembro nós estamos oficialmente desempregadas e temos que concorrer ao processo de contratação novamente então se a gente não consegue pegar a vaga é toda uma desconstrução não tem um alinhamento não tem uma continuidade do trabalho que a gente tenta fazer então isso é muito é importantíssimo essa permanência e também para a gente refletir de que forma que essa permanência vai ser garantida eu queria só comentar aqui com vocês brevemente que eu já estou finalizando nesse projeto de lei ela coloca ordens de prioridade e aí um dos pontos eu não vou falar todos não mas já é já é essa questão de prioridade por território por quem tem experiência por quem está mais alinhado com essa prática pedagógica e no final eu achei interessante isso que dialoga com a convenção 69 de escutar a comunidade de ouvir as lideranças para que as pessoas que forem trabalhar nessas escolas passem por uma formação na comunidade antes de entrar dentro da escola isso faz toda a diferença parece uma coisa simples mas não é simples é algo muito complexo e que é fala o futuro que a gente vai ter durante aquele ano e os próximos anos dependendo do profissional que a gente tenha dentro da escola então achei isso interessante só para compartilhar com vocês e eu vou finalizar por aqui só comentar rapidinho que essa alta rotatividade só reforçar que já é de conhecimento de todos mas essa alta rotatividade dentro das nossas escolas compromete o nosso processo pedagógico a gente não tem continuidade no que a gente faz e corre assim constante ameaça de fechamento de escola de junção de turmas de constante ameaça o tempo todo então é também uma denúncia que eu estou fazendo reforçando as que a gente já fez em outros momentos eu finalizo aqui muito obrigada eu quero agradecer a Diana e falar Diana que você trouxe aí questões muito preocupantes quando a gente está pensando estabelecimento de uma política para a educação escolar quilombola eu acho que uma questão de fundamento da educação escolar quilombola é que ela seja como é que eu vou dizer realizada efetivada por professores quilombola então se a gente diz que vai fazer um concurso específico para a escola quilombola e a segunda coisa que a gente fala é que concurso para a escola quilombola não é concurso para professores quilombola ou seja a gente abriu um leque do tamanho do mundo a gente já sabe o que vai acontecer é o Estado jogando com as palavras para mais uma vez excluir as comunidades quilombolas então a gente garante o direito por um lado e as pessoas em nome de uma tese supostamente até universalista democrática nos exclui de novo do processo não é brincadeira essa informação que você trouxe aqui tá gente isso vai atingir diretamente vocês tá certo nós temos lá aí um universo de vagas para as escolas quilombolas e a gente vai abrir para um conjunto do tamanho do Estado de Minas Gerais então é é muito importante a gente refletir sobre isso eu não sei qual foi o posicionamento da comissão mas eu penso que a gente precisa de cara já dizer que não são contra porque assim não dá para seguir porque nós vamos construir um concurso para excluir os professores quilombolas então assim isso é um ponto de atenção muito importante para a gente pensar para a gente saber para a gente monitorar e para a gente acompanhar eu só queria fazer essa observação aqui e penso que precisamos trabalhar eu quero também aqui me comprometer de conversar com a deputada Andréa de Jesus porque a gente precisa fazer uma força tarefa para ver se a gente o projeto dela avança aqui dentro da Assembleia mas também produzir outras medidas aqui legislativas para a gente interferir nesse processo eu quero eu quero falar disso porque eu falo como é que a história se repete eu acompanhei muito a educação escolar indígena e até hoje essa questão do concurso para professores indígenas é um tema muito sério quando eu cheguei na Secretaria de Estado da Educação tinha um edital em curso e as populações indígenas reuniram e pediram para esse edital ser cancelado por quê? porque no edital no concurso trabalhava da mesma forma não garantia a especificidade para professores indígenas e nesse processo doutor Helder eu lá há bastante tempo quando as escolas indígenas ainda não eram escolas estaduais tinha prefeito que ameaçava os professores indígenas falando vocês estão colocando os professores indígenas pode deixar eu vou fazer um concurso e esses todos vão sair então a gente conhece essas armas nós sabemos como que isso funciona então já quero aqui ao passar a palavra para o doutor Helder também já dizer que essa é uma tarefa que ele possa nos ajudar a pensar como que nós podemos já intervir preventivamente para que isso não aconteça obrigado deputada Macaé é um prazer uma alegria imensa estar aqui participando dessa dessa mesa dessa conversa com vocês desse momento de aprendizado na sua pessoa deputada Macaé eu cumprimento os demais membros da mesa e também vou estender na pessoa da Miriam a Miriam talvez seja a pessoa dessa sala eu acho que junto com o Rodrigo com quem eu tive a oportunidade de comer de estar há mais tempo vários outros aqui eu venho conhecido venho estando até mais com o Júli o Júlio e a Karina nessas jornadas atuais mas Miriam também representa para mim na pessoa dela eu quero cumprimentar também as demais professoras quilombolas Miriam é uma professora que tem me ensinado e demonstrado o quanto é importante que as coisas de vocês vou dizer assim de vocês dos quilombolas sejam definidas por vocês e a partir de vocês professora Shirley parabéns também por essa iniciativa porque por esse curso essa equipe formada pensar a universidade nessa essa incidência da universidade tão importante e a gente vê aqui nessa construção nessa construção mesmo os anúncios as renúncias os anúncios e as denúncias porque a gente sempre pensa em fazer as denúncias mas é importante a gente pensar também nos anúncios e nas renúncias esse modo de trazer me trouxe um aprendizado muito grande estar aqui hoje é também uma alegria de estar numa mesa em que nós homens somos minoria e nós brancos também somos minoria professora e Eduardo olha é uma mudança que a gente precisa na nossa sociedade e também a nossa plateia os brancos e os homens também são minoria então a gente precisa pensar exatamente e eu quando eu penso na mulher preta na mulher negra na história no que vocês trazem no que vocês carregaram até hoje é desafiador para a gente e quando a gente pensa em educação a gente sempre evoca o papel da mãe da avó da matriarca e isso a gente não pode abrir mão nas escolas Macaé provocou e eu quero provocar vocês também não sou eu que provoco eu já estava aqui conversando a Mara Gilmara e também depois quem falou pela Conac foi a Gessiane fiquei na dúvida elas também já provocaram sobre isso porque quando a gente fala em educação quilombola a gente precisa pensar na educação indígena dos professores na educação fora dessa lógica da educação formal também porque cria-se esse modelo de escola e se falou também a Diana falou dos projetos pedagógicos que a gente precisa discutir isso e eu espero que o Estado traga na parte da tarde também a resposta sobre isso porque alguns pontos viu Eduardo tem alguns pontos que não fecham eu fiquei aqui extremamente preocupado com o ponto da sua fala mas eu vou me reorganizar aqui minha fala para me apresentar e trazer algumas informações que são importantes em que ponto que eu dialogo eu sou membro do Ministério Público Federal há 20 anos desse tempo eu venho trabalhando talvez há quase 10 anos trabalhando com a matéria de quilombolas talvez tenha havido um espaço aí e desde 2022 do Ministério Público Federal em Minas Gerais nós nos reorganizamos para verificar se a gente consegue dar o melhor tratamento a algumas temáticas e na temática de povos e comunidades tradicionais nós tivemos a ousadia de alterar o modelo que a gente tinha e eu e o colega Edmundo tivemos a ousadia de aceitar esse desafio sabendo que somos apenas dois mas para trabalhar para o Estado de Minas Gerais inteiro as questões de povos e comunidades tradicionais de quilombolas indígenas ciganos vazanteiros geraizeiros a gente tem em Minas cerca de 17 grupos de povos e comunidades tradicionais também os povos de matriz de terreiro ou de religiões de matriz africana que é um número muito grande a área é muito abrangente mas isso nos dá a possibilidade de trabalhar algumas temáticas de forma bem abrangente e nessa lógica de atuação abrangente eu tenho comigo dois inquéritos civis que eu acho que dialogam com a temática dessa audiência pública talvez um deles a gente até precise viu deputado Macaéia talvez um dos encaminhamentos que eu vou propor é que a gente tenha uma discussão específica sobre esse tema vou falar dele daqui a pouquinho mas primeiro vou falar sobre a questão o primeiro o segundo vou deixar ele aqui descansando o primeiro é essa questão da contratação dos professores quilombolas a gente foi falado trazido pela Diana o número das escolas quilombolas estaduais mas a gente seja pelos processos históricos que a gente que Minas Gerais passou ou com os processos de municipalização que vem desde lá atrás me parece que foi o governo azerido quando a gente teve aquele primeiro momento de municipalização do ensino fundamental e depois também com a vinda de um outro movimento que é talvez até auxiliado pela política nacional ou programa nacional de transporte escolar a gente veio também com aquele outro processo de nucleação e fechamento de escolas e a gente passa com esses dois movimentos com uma situação triste e eu fiquei feliz hoje quando foi mostrada aqui aquela comunidade que mantém a biblioteca na escola porque assim uma tristeza que eu tenho visto nas minhas andanças é ver escola fechada ver escola de comunidade quilombola das minhas idas aos territórios e as narrativas as que as pessoas só falam para a gente depois que conseguem ter uma liberdade ou perceber que estão tratando com alguém que realmente está ali para ouvir e aí eu cito para vocês não vou citar o nome da comunidade mas uma das minhas últimas visitas no ano passado numa conversa mais num espaço mais reservado foram relatadas para mim situações de racismo sofridas por crianças que saem da comunidade quilombola e vão para a cidade ou o distrito ou a vila mais próxima a estudar e naquela escola essas crianças têm uma situação de não pertencimento e além de tudo de exclusão por várias coisas e ainda por mais que a gente tenha uma região em que haja uma predominância talvez até um grande número de pessoas de cor preta você tem aquela exclusão que já começa na escola e aí professora professora Macaé me ensinou nas últimas conversas que nós tivemos lá na terra indígena Xacriabá me lembrando de quantas vezes quantos dos nossos meninos pretos sobretudo os meninos mais do que as meninas são expulsos da escola porque quando a gente vai falar de evasão escolar a gente culpa o aluno mas a gente não pensa na estrutura que não é adequada para eles a gente não pensa na estrutura que o inclua que seja interessante porque a gente não tem começa pelo material didático para que eu vou para uma escola para aprender uma coisa que não é sobre mim não é sobre a minha gente que não é sobre o meu povo que escola é essa para que eu vou passar e continuar esse modelo colonizante esse modelo colonial a gente precisa decolonizar os processos educacionais eu não sou educador então tem que tomar todo o cuidado e aí os educadores e as educadoras eu estou num espaço que é de vocês o que eu estiver falando aqui é aprendido a partir de vocês o meu mundo é o do jurídico mas eu preciso dialogar com vocês e aí sobre contratação de concurso para professores esse concurso estadual que é apontado aqui me preocupa demais porque há uma clara violação da convenção 169 do OIT e do pacto civil de direitos políticos então são dois pontos Macaé que a gente vai precisar dialogar com o Estado e até assim eu já ouvi mais denúncias da forma como foi essa votação nessa comissão e de como é negada a presença a participação quilombola nessa discussão e como o Estado levou para essa para esse momento de votação pessoas e que inclusive os professores muitas vezes votaram com o Estado pelo medo de perda do emprego porque como a Diana falou são contratações precárias então isso é um ponto que o Estado precisa rever como que foi feita essa discussão essa discussão foi feita inclusive foi feito um diálogo com a CONAC com a federação aqui em Minas Gerais talvez a gente precise desenvolver isso melhor eu espero que o Estado a gente é urgente esse concurso mas ele não pode ser um concurso que imponha pessoas lá dentro da escola pessoas sem vivência com a história com a escola e que vai tentar vão ser um estranho e aí a gente precisa acho que a gente pode depois dialogar tem vários dispositivos da convenção 69 porque assim hoje em dia está se falando muito na questão do protocolo de consulta que está sendo uma coisa banalizada porque está me parecendo que a construção dos protocolos de consulta seria para atender os interesses dos empreendimentos do próprio poder público e não os interesses das comunidades tradicionais e aí a gente precisa olhar que a convenção 69 tem vários outros dispositivos eu posso fazer uma leitura rapidinha aqui só do dispositivo no artigo tem vários artigos mas a gente para falar dessa questão do concurso eu vejo claramente aqui no artigo terceiro da convenção 69 não no artigo quarto deverão ser adotadas medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas as instituições os bens as culturas e o meio ambiente dos povos interessados o que seria isso não é um concurso específico para professor quilombola numa escola quilombola destinada apenas a quilombolas então o estado precisa ler a convenção 69 que é uma norma de natureza definidora de direitos fundamentais que é uma norma constitucional não tem essa coisa de dizer que fere o princípio da igualdade o princípio da igualdade na constituição é princípio da isonomia é tem que ser lido com o princípio da equidade e cada um que é seu então quando a gente trata de políticas de equidade então todas as políticas de equidade seriam inconstitucionais se você não pode fazer um concurso então está faltando vontade política e vontade jurídica porque os pareceres jurídicos talvez precisa ser discutido isso com a advocacia do estado é importante que eles venham aqui e venham discutir com a gente aqui porque é o seguinte convenção 69 está aqui tem outros dispositivos que poderiam ser aplicados então é falta de vontade política de fazer para dizer assim olha e porque você precisa pensar inclusive nas consequências lá na frente então esse é um ponto primeiro que eu acho que a gente precisa trazer e ler a convenção 169 da forma como ela precisa ser lida a gente começa a falar aqui e vai se perder em relação ao tempo então deputada Macaé me 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 chame a atenção porque assim das muitas coisas que a gente quer falar a gente se perde mas a gente tem um outro desafio nessa questão da contratação dos professores quilombolas porque assim é importante que haja o concurso estadual mas é importante também que haja ou que aconteçam os concursos municipais e aqui está o nosso grande desafio e esse problema da municipalização que em Minas Gerais tem 853 municípios eu ainda não peguei do censo os dados de quantos municípios nós temos a presença de quilombos e quilombolas essa é uma questão se alguém já tiver essa informação me ajude mas a ideia é pegar pelo censo e trabalhar essa temática a gente tem por exemplo no PNAE que é um outro espaço que eu estou trabalhando através da Catrapóvos é um espaço que eu dialogo também com vários de vocês a gente precisa pegar dá até para a gente pegar por aí quais são aqueles lugares em que há e recebendo o recurso da alimentação escolar como quilombola que inclusive é um recurso maior e aí a gente pode ter inclusive escolas que são formalmente Eduardo no papel quilombolas mas que a prática não é quilombola esse é um outro cruzamento que a gente precisava fazer está lá cadastrada como quilombola para receber mais recursos por várias vias mas a prática não é quilombola não tem não tem o plano de não tem não tem nada do plano político pedagógico não tem não tem nada ali de quilombola então a gente precisa fazer esse tipo de apuração mas como eu dizia até para deixar para o debate eu tenho esse procedimento que a gente tem esse desafio de atuar de ter incidência junto a cada município e aí eu vou pedir vocês que são dos vários municípios que nos provoquem porque assim eu tenho esse procedimento que é geral mas a ideia é que havendo situações que demandem incidências em cada município vocês podem trazer para a gente e aí seja eu seja de mundo nós vamos trabalhar os casos especiais para fazer essa discussão que a gente não consegue nessa generalidade falar com todos agora o outro procedimento que eu tenho comigo e aí isso é um ponto que me trouxe a certa perplexidade hoje aqui nessa audiência pública é sobre a lei 10.869 10.639 em 39 nossa que dificuldade para gravar o número da lei que é sobre a educação sobre a história e cultura afro-brasileira e aí eu fiquei preocupado porque o Eduardo falou sobre aquele os dados o preenchimento as informações que foram passadas pelo Estado de Minas Gerais e que eu tenho um inquérito civil que eu toco sobre essa questão e por exemplo começo pela resposta da Federação Quilombola em Golo que diz que a lei não é aplicada de forma adequada em Minas Gerais falo porque a preocupação eu ainda estou na coleta de elementos e acho que é importante a gente precisar ter controles do Conselho Estadual de Educação a gente precisa entender qual que é o papel do Conselho Estadual de Educação mas eu entendo que o Conselho Estadual de Educação deveria estabelecer as métricas ou as medidas para fazer uma verificação da efetividade disso porque como a gente costuma repetir comemorar o dia 20 de novembro não é educação sobre cultura e história afro-brasileira como a gente está tratando especificamente quilombolas e de questão mais afeta as questões negras eu não vou tratar aqui agora da questão indígena mas a gente precisa sair desse lugar também de pensar numa só África é um problema sério quando a gente começa a conversar com o movimento negro a gente pensar na diáspora é claro que talvez o processo violento do sequestro de africanos e da submissão à escravidão talvez tenha feito com que pessoas de origem de locais diferentes tenham que e até mesmo de grupos rivais lá na África tenham tido que viver aqui em espaços ou conviver com trabalho e tenham tido outras relações mas a gente tem uma pluralidade eu fiquei feliz ao ver ouvir sobre a questão da história da África mas que a gente precisa pensar e quando a gente vai para as religiões de matriz africana e a gente começa a perceber as diferenças que existem entre os vários entre as várias as várias origens a depender de onde que veio cada povo cada religiosidade então assim é um é um inquérito civil que ainda está em curso mas me preocupa porque a percepção é que eu tenho é do que a gente tem aqui é é uma matéria que ainda há muito que se avançar e aí me preocupa por exemplo quando o Conselho Estadual de Educação me responde e fala na transversalidade que a matéria é tratada de forma transversal porque assim como e aí eu estou discutindo porque eu tenho resposta também das universidades as universidades botam lá nos cantinhos nas caixinhas como que isso é tratado por exemplo na engenharia a gente precisa pensar nisso é claro que medidas como a criação do campus quilombo lá de Minas Novas são medidas importantes mas eu não quero que fique também porque eu tenho medo disso por um lado ser uma especialização ser uma caixinha então a gente são avanços que a gente precisa ter e aí e nas escolas privadas quem quem fiscaliza isso quem controla isso porque eu acabei de ir a uma comunidade quilombola também não vou falar em qual município e mais uma vez também eu ouço relatos sobre as crianças quilombolas que às vezes conseguem vagas seja porque os pais às vezes tem algum recurso para pagar ou porque ou porque conseguem uma bolsa e essas crianças nessa escola ou ficam lá isoladas não são integradas adequadamente ou usando uma expressão que foi usada aqui também são vítimas desse exotismo de alguém que não é daquele mundo e está ali como se fosse um extraterrestre então esses pontos a gente precisa conversar sério sobre esses pontos para que a gente possa ter realmente uma política pública de educação voltada para para os quilombolas agora minha alegria daqui de hoje eu vou voltar nela é perceber que vocês estão fazendo e aí eu volto nesse ponto o dever de casa vocês estão construindo eu participo de um grupo de WhatsApp com Július Keniata Karina eu não sei quem mais está aqui que está lá no nosso grupo Július Joni Jonison Jonison porque tem algumas pessoas que eu não tive ela aqui eu esqueci o nome da Giza é porque tem algumas pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente esses três quando eu falo quando eu falo deles é porque a gente está trombando é catarapóvos é inviçosa na troca de saberes a gente está o tempo todo agora batendo se encontrando e eles estão em todos é um povo jovem e aí até um convite para a gente continuar essas discussões porque eu coloco o meu cargo de procurador da república nessa matéria que eu trabalho à disposição de vocês porque não é meu papel achar que eu tenho que propor uma ação civil sobre um tema ou outro eu não eu entendo hoje que eu não posso propor medida nenhuma nenhuma medida judicial sem que ela seja dialogada até porque a gente vai lá para um outro cenário que é um cenário do judiciário em que a gente entrega também para outra pessoa que talvez não tenha nenhum diálogo com a gente e decidir sobre nós e às vezes as situações são muito complicadas porque eu vi numa situação de um indígena que faleceu e precisava ser sepultado e houve uma decisão judicial impedindo o sepultamento na terra indígena eu vi o quanto a gente ainda precisa de letramento nos ministérios públicos e no judiciário é claro que a gente tem avanços de resoluções do CNJ do CNMP mas a gente ainda precisa transformar isso em realidade no nosso dia a dia então deputada eu me coloco à disposição e aí eu volto a te pedir porque talvez a gente precise daquela audiência específica sobre a educação para não educação das redes sociais mas a questão da história e cultura afro-brasileira e essa aqui talvez a gente precise de outras conversas para aprofundar esse tema obrigado doutora Helder hoje a gente hoje a hoje a tarde essa audiência quilombola ela continua outras questões serão tratadas nós temos muitos assuntos aqui e a gente fez essa manhã porque a gente queria se dedicar muito às questões trazidas pela pesquisa então são essa sistematização que vem de várias audiências que já aconteceram nos territórios que se somam a essa audiência aqui doutora Helder eu já vou fazer logo aqui eu já peço para fazer um requerimento solicitando uma audiência para a gente tratar aqui na comissão de educação sobre a lei 10.639 no que diz respeito à inclusão de história da África e dos africanos nos currículos escolares eu vou aproveitar e fazer o registro nós estamos tendo muitos problemas ontem nós tivemos notícia de o livro do Ziraldo o menino marrom foi censurado censurado por uma rede de ensino então a gente percebe equívoco de toda ordem o avesso da pele também com as censuras se não chegou aqui mesmo a gente não sabe se vai chegar então a gente precisa estar bem atento a essas questões porque assim é o tempo todo às vezes até travestido de um discurso de proteção de combate à discriminação mas você vai apagando você vai apagando livros literatura que tem a nossa cara não é nem um livro o livro menino marrom não é nem um livro que discute a questão racial mas é um livro que tem uma criança negra e que trabalha a amizade entre uma criança negra e uma criança de pele clara então é o menino marrom e o menino cor de rosa olha olha onde a gente está é um livro do ponto de vista da discussão das relações raciais nem se trata disso nem trata disso mas as pessoas elas vão cada vez avançando sobre tudo e é preciso sim uma formação inclusive para os gestores dos sistemas de ensino que muitas vezes gente por desconhecimento mesmo por desconhecimento qualquer crítica é motivo para ele achar que não eu vou melhor censurar olha é possível não é gente nós vamos entrar agora na escuta e eu vou então chamando as pessoas vou pedir para elas se posicionarem vou chamando de três em três está bom e cada um tem aí três minutos para sua manifestação então mestre Guiné do coletivo de capoeira contagem e eu vou eu vou pedir para vocês quando forem falar se identificarem no microfone o César Augusto Lourenço de Andrade que é professor de história da rede estadual Nancy Menezes da pastoral afro brasileira gente já vem chegando aqui para frente porque aí fica mais fácil vocês acessarem o microfone aqui ali no meio já vou chamar também a Maria Goretti que é professora do Quilombo de Arturos contagem mestre bom dia a todos é rapidinho a gente entende que os ataques que a educação que não bola tem porque faz parte da ideia do racismo estrutural desestruturar todo o processo que afirma a negritude no Brasil eu queria dizer que a gente tem um aliado também que é a capoeira ela é uma ferramenta da matriz africana de ascensão em outros espaços então que a educação que não bola também traga também a capoeira traga os mestres da cultura popular para esse processo para a gente engrossar o exército e combater isso daí que está há 500 anos assolando a gente tá rapidinho muito obrigado parabéns aí Macaé obrigada Tesa boa tarde só te agradecer a sua presença Macaé porque você enegrece esse espaço palaciano e branco eu fiz algumas anotações no WhatsApp para mim não esquecer vou começar por último porque a fala do membro do Ministério Público foi muito importante mas a gente também tem que fazer alguns questionamentos ao próprio Ministério Público também que é composto por maioria muito branca e o que o Ministério Público faz quando o governador de Minas Gerais não segue a lei de cumprir o piso salarial dos professores porque o que ele está implementando na prática é o teto quando a Miriam chega e fala que o curso foi uma sangria porque querendo ou não foram cinco meses né Miriam sábado de oito às quatro da tarde Macaé eu me pergunto se o governador ele quer emburrecer nem sei se existe essa palavra os professores porque eu não consegui uma liberação nesses cinco meses para participar do curso então a gente tem que fazer um pouco esse questionamento porque quando os professores se aprimoram nesses cursos ajuda também na própria erradicação do racismo e seguindo o próprio questionamento do membro do Ministério Público também gostaria de fazer ao membro do Ministério da Educação porque você colocou dados bastante interessantes mas um pouco preocupante no sentido do monitoramento da lei 10.639 porque a gente está há 20 anos e há 20 anos ela não é implementada não estou dizendo que não teve avanços porque se a gente chegou a essa audiência de hoje é graças à lei 10.639 mas eu estou te falando que a prática escolar é uma prática racista e muitas das vezes dessa implementação é uma implementação com uma reprodução racial para a Diana me preocupa muito a questão Diana da questão da política de fraudes porque por exemplo a política de cotas foi implementada em 2012 usando um caso recente do Matheus do Big Brother Brasil em 2013 ele foi para o Instituto Federal e aderiu à política de cotas em nota do Instituto Federal do Rio Grande do Sul eles falavam que na época precisava apenas de uma autodeclaração hoje em dia obviamente com 10 anos a gente implementou e aprimorou com as políticas de hétero identificação e me preocupa muito o concurso para os quilombolas e se a gente conseguir algo específico para os quilombolas as pessoas não começarem a morar em territórios quilombolas justamente para aderir essas políticas de reparação para os profissionais então assim há um questionamento sobre isso sobre o seguinte quais que são os critérios para enquadrar na política desses profissionais quilombolas para além de uma autodeclaração porque a gente sabe que não é suficiente e a possibilidade de fraudes ela é enorme então eu acho que eu volto o questionamento para vocês até mesmo para a gente pensar de uma maneira mais geral para que essas políticas de fraudes dentro dos territórios dos quilombolas não se repitam assim como as políticas de cotas de universidades porque a gente sabe que ninguém quer ser negro no Brasil exceto quando tem alguma política reparativa nas instituições estatais obrigado obrigada Nancy na sequência Gorete bom dia a todos e todas saudando em nome de Macaeda nossa grande deputada negra nessa casa e todas as outras negras que não se faz presente aqui mas se elas têm feito uma luta que é gratificante para nós primeira pergunta eu quero colocar para o doutor Helder são 20 anos da nossa lei 20 anos que não se cumpre essa lei e todos todos todas que estão aqui são aqueles que estão na resistência construindo para que essa lei seja cumprida e que ela avance se nós temos um governador que está aí destruindo toda a educação a convenção 169 ela tem de ser respeitada será que nós só existimos 40 quilombos aqui em Minas Gerais e outra questões não é só o governador é os municípios também porque educação não se parte então a criança fica lá de 6 até os 12 anos quando ela vai 10, 11 anos que ela vai entrar na rede estadual que se pode ainda tem um pouco e tem município que briga com a gente que não aceita eu acho que nós precisamos fazer um encontro com todos os secretários municipais e estaduais aqui dentro porque se não fazer com que essa secretaria também assuma essa lei e a convenção 169 os nossos profissionais da educação vivem um luto todo mês de janeiro os profissionais quilombola vivem luto porque são ameaças eternas não é isso gente é ameaças externas para querer destruir e esse concurso está vindo do jeito que está sendo construído que não é para nós e para todos com equidade só tem de ser um concurso para o povo quilombola gente eu sou ex-aluna do colégio tiradentes e entre dar aula no colégio tiradentes quem eles querem eu tenho uma inveja boa agora dos nossos povos indígenas porque no território indígena entra é o indígena para dar aula e nós quilombolas temos de exigir a convenção 169 e que respeita as comunidades quilombolas se nós não buscarmos o nosso respeito e as nossas exigências de fazer cumprir as leis não é doutor Helder não vai ter jeito não vai ter jeito porque o Brasil está cheio de lei de leis que não são cumpridas só para estar no papel e a gente tem procurado fazer que se cumprem alguns municípios fazer que se cumprem em alguns locais mas ainda é muito pouco é muito pouco e município que se avançou um pouco tem voltado regredido às traças e eu vou colocar aqui o nome do município Ribeirão das Neves uma cidade uma da mais negra daqui de BH e a Secretaria de Educação não se cumpre ainda tirou todos os avanços que tiveram e acham ainda que só em novembro que pode-se falar da questão racial dentro das escolas e nós não podemos cair nesse golpe a hora é agora aproveitar nossas negras aqui dentro e fazer que essa convenção 169 seja cumprida e que ela esteja na mão do povo quilombola obrigada Nancy Marília Matos depois da Marília o Ismael e depois a Flávia Gonçalves bom dia meu povo salve a mesa salve a todos presentes aqui agora nesse instante as questões é o seguinte gente nosso povo quilombola nossos quilombos são espaços educativos de educação quilombola o tempo todo e eu penso que nós temos que continuar fazendo essa nossa educação a gente precisa continuar fazendo com que as nossas crianças sejam quilombolas em qualquer espaço onde elas estiverem é o que a gente está fazendo na comunidade dos Arturos a gente não abre mão de fazer o nosso espaço um espaço educativo receber escolas contar nossa história iluminar cada vez mais as nossas crianças porque se a gente está aqui agora fazendo isso é porque os nossos ancestrais deixou esse legado para nós então primeiro nós quilombola povo negro nós temos que continuar a nossa luta porque a nossa luta ela não para ela é constante e dizer a vocês doutor Helder Macaé Eduardo que Shirley nossa representante lá da UFMG que a lei 10.639 ela está ainda nessa situação porque a gente precisa ter formação constante com os nossos educadores isso é falta de informação outra questão a gente precisa ter uma disciplina nas universidades federais que formam professores para fazer essa discussão eu acho que falta isso quando a gente faz uma lei a gente tem que dar base para essa lei e a gente percebe que a lei 10.639 não teve essa base que a base de formação contínua com professores com todas as pessoas que formam dentro da educação então tem que começar lá de cima e não cá embaixo porque cá embaixo nós já sabemos o recado que a gente precisa dar então a efetivação dessa lei precisa ser feita com formação dentro da educação em todos os níveis em relação ao seminário Eduardo eu acho que a gente deveria fazer um seminário nacional primeiro para depois a gente pensar no seminário internacional a gente precisa se aquilombar a gente tem que trocar figurinha entre nós e isso não acontece eu acho que os quilombolas a educação quilombola ela precisa se encontrar ela precisa discutir nós temos que ter uma base quilombola em torno da educação principalmente em Minas Gerais onde a maioria dos quilombos ainda tem muitas questões para ser discutida a gente precisa escrever também sobre nós mesmos contar a nossa história organizar o nosso currículo para a gente chegar no seminário internacional outra questão também quando eu falo da nossa luta constante eu falo que a gente não para nossa luta não para hoje eu sou mãe de um aluno no curso de medicina e o que que acontece o meu filho tentando chegar na medicina ele fez uma outra formação que foi na fisioterapia hoje ele se encontra na Ufoba na Bahia sem direito nenhum ele conseguiu ocupar uma vaga uma única vaga na medicina no Brasil enquanto quilombola uma vaga para quilombola na medicina no Brasil aí esse menino saiu daqui de Minas Gerais do quilombo Arturos e foi ocupar essa vaga na Ufoba na Bahia e ele não tem direito a nada porque é a segunda graduação dele então a gente está de cá tentando pagar para ele um aluguel um aluguel de 850 por mês mais alimentação dele mais a ida dele para fazer algumas disciplinas então eu digo o seguinte as nossas leis que lei é essa de contemplação ao aluno quilombola que tira o direito dele de estar em outro lugar fazendo uma outra formação sem direito algum então assim são questões que a gente precisa discutir efetivar e lutar por elas hoje hoje é meu filho amanhã será o filho de vocês então assim a gente está atento a gente acompanha a gente acredita sim na educação que foi nos negada muitos anos e que agora a gente não abre mão dela porque a gente não aguenta mais e a gente não aceita mais é aquela questão mesmo nós queremos estar nós temos que estar e o que a gente puder fazer estamos aqui para a gente poder movimentar obrigada gente obrigada Ismael e na sequência do Ismael a Flávia a gente vamos ficando mais próximos aqui depois da Flávia o bom dia me chamo Ismael sou da cidade de São Francisco diretor escolar também território quilombola e presidente de associação tradicional quilombola trouxe aqui um questionamento Macaé e demais lideranças nós temos aí uma escola dentro do nosso território quilombola que é vinculada a uma outra escola e que o nosso sonho lá enquanto presidente demais lideranças da comunidade é que essa escola se torne quilombola existe uma legislação estadual que ela se diz o seguinte que pode é considerada escola tradicional quilombola quando ela tem 50 mais 1 dentro próximo próximo ao nosso território tem uma outra escola tradicional quilombola não existiria uma possibilidade de vincular essa escola com 35 alunos a essa escola tradicional quilombola para que os nossos professores que residem ali tem a mesma mesmo direito fica em meu questionamento obrigado obrigada obrigada flávia bom dia a todos todas e todos em nome da mesa eu cumprimento a deputada Macaé e meu nome é flávia eu sou de São Francisco da comunidade quilombola de Buriti do Meio sou quilombola sou especialista na escola estadual da Fazenda Passagem Funda dos anos iniciais anos finais ensino médio e EJA e eu sou também faço parte do grupo de batuque flores e cravos que cantam e dançam só mulheres ali a gente faz o grupo criamos grupo das crianças dos jovens da terceira idade e todo mundo dança então o nosso grupo não acaba graças a Deus e eu sou também artesã faço artesanato em bar eu trouxe essa bonequinha aqui para representar representa a minha mãe que é matriarca da comunidade das neves alguns aqui já conhecem devem conhecer e assim o artesanato sempre foi uma renda para a comunidade antigamente existia muito artesão só que foram acabando o pessoal foi desanimando e hoje na minha idade eu tenho 40 anos hoje quem faz na comunidade da minha idade só eu não tem mais pessoas na minha idade ou pessoas mais novas que façam então eu sempre gosto de fazer faço porque gosto quero também preservar porque é um artesanato que é mais de 300 anos que existe na comunidade os nossos bisavós tataravós avós os pais as mães aí é um artesanato que é passado de geração em geração acho um assunto pertinente a ser falado aqui nessa audiência porque uma vez que é para nós trabalhar educação escolar quilombolas nós precisamos trabalhar a cultura a ancestralidade tudo que existe dentro do quilombo nós devemos levar para a escola e isso eu faço dentro da minha escola assim que possível estou ali dando uma oficina então eu pedi para deputadas porque todo lugar que a gente vai a gente leva eu pedi para elas se seria possível a gente expor que nós trouxemos um pouco de artesanato aí não é permitido aqui do lado de dentro mas permitiu que nós colocássemos ali na área ali da frente então assim eu já faço também a minha propaganda é interessante que vocês adquiram o artesanato até mesmo para trabalhar na escola de vocês na comunidade leva a lembrancinha não é um artesanato caro porque é um preço simbólico eu falo porque é um artesanato manual nós não usamos torno porque a gente não quer acabar com essa ancestralidade a técnica um ofício que foi passado de geração em geração então vocês levam o nosso artesanato viu e assim eu já tenho muitos clientes eu levei para o encontro em Vazelândia e levei agora para a audiência tem muitos clientes aqui quem não são passe a ser e muito obrigada pela oportunidade gente o Wendel Valdineia e Jonathan oi oi Flávia vendeu o peixe dela muito bem é minha esposa viu gente eu sou mestre em cerâmica sou da comunidade quilombola buriti do meio sou de São Francisco sou professor e tenho outras graduações daí por diante eu tenho na verdade umas quatro perguntas elas são pertinentes e também elas são inovadoras na área da saúde uma delas o primeiro fato a gente se esbarra na questão dos professores que a gente tem nas universidades quando a gente pensa no corpo de professores que a gente tem na universidade não são professores que conhecem a nossa realidade e não são professores quilombolas aonde que a gente corta um ciclo do nosso conhecimento do nosso saber do processo e que isso acaba atrapalhando todo o processo nosso de formação dos nossos saberes de nossas comunidades eu queria trazer esse fato porque eu acho que isso é uma maneira da gente reparar as universidades tanto ela federal como estadual elas têm que começar a pensar nesses professores quilombolas dentro da atuação das universidades essa é uma da questão que eu queria conversar com o nosso procurador que eu acho que de fato isso a gente tem que reunir com as universidades para poder fazer esse diálogo a outra coisa que eu queria também falar a respeito disso é sobre os conselhos de educação que existe dentro do nosso estado nenhum dialoga com nós para saber as nossas realidades porque a gente tem vários problemas dentro da nossa educação vou citar um exemplo a nossa merenda os nossos meninos comem sanduíche a gente quer comer o tropeiro da nossa ancestralidade a gente quer comer aquele arroz com feijão de arranca que a gente tem da nossa plantação e fora isso esses conselhos que são montados eu não sei nem de que maneira eles não vão até a nossa realidade eu estou cansado de ver esses processos acontecendo nas escolas e aí isso fica bem explícito a cada dia que passa outra coisa que eu queria falar também a respeito a gente tem uma coisa muito grave nesse processo também em relação à questão de como se dá os nossos semeis que eu conheço um no norte de Minas que faz o papel de ser um semei dentro do território mas o entendimento disso para uma questão mais alarga do processo as nossas sementes que estão sendo cultivadas para o processo duradouro não estão sendo cultivadas de maneira certa a educação que está sendo inserida no processo da nossa semente está sendo cada vez mais estragada então eu gostaria de ouvir o nosso amigo Rodrigo a respeito disso como que a gente vai lidar com com esse processo todo e como isso vai se dar na nossa política da educação para as comunidades quilombolas e de fato tem outra coisa que eu também queria falar para vocês muito interessante como mestre como o nosso mestre Guinei falou sobre a respeito da capoeira mas também eu coloco os mestres a respeito da minha ancestralidade dentro do processo da educação porque todo o processo que se passa pela comunidade quilombola aonde que vão beber das fontes vai ser com os mestres eu gostaria que esses mestres faziam parte do corpo dessa estrutura escolar de maneira efetiva e que haja um respeito com cada com cada categoria dentro da sua criação dentro da sua da sua posição dessa cultura tão linda que eles que eles sempre repercutem nas escolas então gente é isso que eu queria falar para vocês eu não queria me estender muito a minha fala não queria falar da parte da dor eu acho que a dor Macaé a gente já passa pelos sistemas né o poder do colonialismo tem sempre a poder nos pressionar mas as estratégias que a gente tem para sobreviver até hoje sobre a nossa educação a gente sempre vai ter a luta é que nem você fala sempre é nossa e eu faço parte desse processo dessa luta obrigado pelo espaço obrigado Wendel Valdineia gente aqui ainda tem mais pessoas querendo falar mas nós vamos ter uma continuação uma outra audiência na parte da tarde eu acho que tem gente que está preocupada se o doutor Helder vai estar aqui vai doutor Helder vai estar aqui o Eduardo continuará aqui está certo é por isso é por isso que eu estou coordenando aqui para ter horário do almoço e para depois todo mundo voltar bem forte para poder seguir na audiência da tarde só um minutinho então agora Valdineia boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer a equipe do curso Shirley prazer não tinha te conhecido ainda pessoalmente acho que a Andrea também está aqui prazer Andrea gostaria de agradecer muito a vocês por ter me proporcionado essa oportunidade de fazer esse curso que através desse curso eu pude vir até aqui nessa audiência expor esse assunto que eu estou trazendo hoje é eu já vim falar sobre a declaração quilombola todo mundo aqui já sabe a declaração ela dá direito ao professor quilombola a lograr vaga dentro de uma escola quilombola eu vou me apresentar primeiro desculpa meu nome é Valdineia eu sou quilombola da comunidade quilombola de Benedito Costa eu sou professora trabalho na escola quilombola situada na comunidade quilombola Buriti do Meio a escola estadual da fazenda passagem funda e eu trabalho em escola quilombola já tem quatro anos vai para quatro anos esse ano e eu pego essa declaração quilombola desde a época em que essa declaração foi dada a nós por direito só que esse ano na verdade eu fui prejudicada quando eu falo prejudicada é porque eu não consegui pegar essa declaração esse ano porque na resolução e na declaração estava escrito que só tinha direito a declaração quilombola que residisse dentro do território e eu nasci e fui criada dentro da minha comunidade meu pai nasceu foi criado lá ele mora lá até hoje só que eu casei e mudei para uma outra comunidade que não reside dentro do território quilombola e por esse motivo eu fui lesada a receber essa declaração eu estou até aqui com todas as declarações que eu peguei desde o início se alguém quiser ver está comigo tem uma declaração aqui do ano de 2022 que eu trouxe comigo ela foi assinada pelo meu presidente da associação e validada por Cláudio Maluiz que era o representante da federação Palmares no ano de 2022 quando foi esse ano 2024 aconteceu da mesma forma e a gente teve uma outra pessoa para validar essa declaração só que essa pessoa não validou minha declaração eu estou com ela aqui assinada pelo presidente da comunidade ela foi assinada por ele e a assembleia toda concordou que eu teria direito à declaração só que quando foi para a mulher validar ela recusou a validar porque eu não morava dentro do território então tem três pontos que eu vim trazer com isso aqui o primeiro deles é eu saí do meu território e fui morar em outra comunidade eu deixei de ser quilombola por causa disso todo mundo aqui sabe que não né gente então assim eu não posso deixar de ter um direito meu só porque eu não moro mais dentro desse território quando começou a audiência o slide que Shirley estava passando teve uma frase que me tocou muito o que devo abrir mão para poder ter direito é mais ou menos isso eu tenho que abrir mão do meu esposo da minha casa da minha família e voltar para a casa do meu pai para me ter direito a uma declaração que é por direito minha porque na resolução fala que eu não resido mais lá e até mesmo na declaração está falando isso também para quem reside o segundo ponto eu acredito que não deveria ter uma pessoa para validar uma declaração quilombola uma pessoa que não conhece todos os quilombolas da região porque se o presidente da associação e toda a assembleia que me conhece me deu essa declaração e assinou essa declaração por que uma pessoa que não me conhece que nunca me viu na vida vai falar que eu não tenho direito porque eu não estou lá dentro então acho assim se o presidente já declarou ali já deu a declaração não tinha necessidade da federação Palmares colocar uma pessoa que não conhece todos os quilombolas para validar uma declaração e o terceiro ponto é que essa declaração ela deveria ser feita unicamente uma vez e ser válida e não precisar todo ano a gente ter esse sacrifício de ficar pegando declaração quilombola professor como o colega aqui falou é uma pessoa muito sofrida professor contratado nem se fala porque todo mês de dezembro a gente está desempregado aí começa o processo todo de novo para poder a gente saber meu Deus será que eu vou trabalhar o ano que vem aí o quilombola é pior ainda porque o quilombola ainda tem que pegar a declaração correr atrás da declaração esperar a resolução sair ter reunião a assembleia pegar para poder tentar alugar a vaga e aí acontece uma coisa dessa se essa declaração fosse uma declaração única que pegasse pegou uma e pronto não precisava todo ano ficar repetindo esse processo não teria acontecido isso comigo e nem com minhas colegas porque não foi só eu que fiquei prejudicada foram várias pessoas então eu acredito que não precisaria esse processo de ficar todo ano tomando tomando pegando declaração é um documento gente documento de identidade você tira ele todo ano não você valida ele ali de 5 em 5 anos 10 em 10 anos essa declaração deveria ser da mesma forma então esses são os três pontos que eu vim trazer aqui de não só quem reside mas também quem já residiu ter direito à declaração porque isso me prejudicou muito obrigada 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 é é é Bom dia a todos e todas. A mesa, o deputado da Macaé, a Eduard, a professora Schirin, a Karina, a Miria, aos camaradas de luta, os Júlios, que estão aqui. Eu vim fazer um mexan também, tal qual a colega. Eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas, e nós estamos com a Licenciatura em Educação Escolar Quilombola aberta às inscrições até o dia 21. Possivelmente, vamos estender o prazo de inscrição a pedido das comunidades de Janaúba, que tiveram dificuldade com os documentos. Então, quilombos e quilombolas das regiões do território gurutubano e do território de Januária, Pedra de Maria da Acusa, São Francisco, entre outros, estão convidados a fazer o curso de Licenciatura em Educação Escolar Quilombola conosco. E aproveitar o ensejo, já que eu não vou poder estar aqui no período da tarde, eu estava de passagem e aproveitei para vir apreciar esse momento, apontar algumas coisas que nós temos problemas institucionais em relação ao diálogo com as comunidades, sobretudo com a formação dos servidores que atuam nas secretarias de educação, nas superintendências, e a formação por quê? São poucos servidores para atuarem em um território diverso. Muitas vezes não conhecem esse território. Servidores que, às vezes, procuram atuar, aprender, alguns vão dialogar com nós, outros não. E aí já nos colocar à disposição, como instituição federal de ensino, para atuar nessa formação para esses servidores, porque é importante formar as pessoas que atuam nas escolas, mas também os servidores do Estado que estão atuando nas secretarias de educação. Muito obrigado. E o convite para a licença de atores está aberto. Obrigada, Juanita. Gente, agora a Andréia e, na sequência, a Josiane. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à mesa. Vou ser breve. Eu sou a Andréia, sou da Rede Municipal de Belo Horizonte, professora de educação básica, formadora do curso. E nas discussões sobre políticas públicas educacionais e na formulação da nossa cartografia, a gente observa uma fragilidade em relação aos dados, sobretudo aos dados de matrícula, aos dados sobre o corpo docente das escolas. E essa fragilidade revela uma estrutura marcada pelo racismo institucional que não se abre à perspectiva das identidades, das identidades étnico-raciais e as identidades territoriais. Então, nós precisamos pensar, no campo das políticas públicas, uma revisão desse sistema, desse sistema de registro. Então, nós precisamos ter secretarias de escola preparadas com o sistema de registro para que, no ato da matrícula, nossas juventudes e infâncias se vejam ali delimitadas, marcadas como pertencentes a esse sistema de ensino. E, sobretudo, nós precisamos ter a disponibilidade, a visibilidade desses dados, para que a gente possa também pensar políticas mais efetivas e também na efetivação das políticas que já estão postas. Então, a minha reflexão à mesa é nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Boa tarde a todos e todas. Prazer em estar aqui com vocês hoje. Gostaria de aproveitar a oportunidade, porque acho que a mesa está bem representada. Meu nome é Josiane, sou da comunidade quilombola de Macaú, Buscurral, município de Olhos d'Água. Acho que estou meio perdida aqui, porque sou da zona que está mais distante. Gostaria hoje, na verdade, de pedir, abrir um requerimento de pedido de providência para a situação que nossa comunidade está sofrendo, com o fechamento da escola que a gente tinha na nossa comunidade. Esse mês de julho fez 33 anos de existência e a gestão fechou a escola sem diálogo, sem consentimento. Gostaria de ver que está aqui você, nos representando. Eu entrei com estar na Justiça. Eu entrei no Ministério Público, na Defensoria Pública. A doutora Edmilson está no caso. Gostaria que você levasse essa demanda para a gente lá, com todo carinho, para que agilizasse, porque começou em 2023. Nós já estamos na metade de 2024. Então, já se passou quase dois anos letivos. E eu gostaria de ressaltar o seguinte, porque, em 2022, a nossa escola era quilombola, os alunos eram quilombola, os profissionais eram quilombola. Por que, a partir de 2023, deixou de ser? Por que as crianças deixaram de ter seu direito como quilombola? Por que os profissionais deixaram de ter direito como quilombola e simplesmente foi fechada a escola? Então, é um pedido de socorro. A gente quer que a nossa escola permaneça em um lugar. E gostaria de falar com a Flávia aqui. O artesanato que eu comprei na mão dela vai para a exposição amanhã, na escola onde eu estou trabalhando, na quadrilha, com o tema que a gente criou. Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Meu senhor, leva a minha demanda lá para a doutora Edmilson. Eu sei que vocês estão trabalhando junto. Então, leva lá com todo carinho. Muito obrigada a todos. Obrigada, Josiane. Eu vou passar a palavra para o Felipe Michel, que é o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação. Vou buscar falar em três minutos, pelo adiantado da hora, e eu vou ter a oportunidade e o privilégio de participar na mesa da tarde também. Mas queria comentar vários assuntos. Estava de olho para os três minutos, mas, se eu empolgar, o AKM fala. Meu primeiro comentário, cumprimentando a mesa, é parabenizar pelo trabalho, porque esse exercício de fazer um estudo dessa relevância com esses dados marca mudanças de época que são muito relevantes. Boa parte da história quilombola, até porque é uma tradição oral, não foi escrita. Uma parte que foi registrada foi apagada. E vocês falaram da história, da importância de se contar a história. Mas eu fiquei pensando, até os professores de matemática, tem muita gente que diz que os números não mentem. Sabe qual é o problema? Muita gente mente sobre os números. E nós, no Estado, ou em várias outras organizações, não temos informações estatísticas relevantes e detalhadas o suficiente para conseguir tomar uma decisão bem informada. Então, esse estudo, se somar a outros, por exemplo, eu recentemente conheci o Observatório da Branquitude, que faz um trabalho muito bonito, porque, em vez de eles terem uma orientação para a negritude, eles já viraram a chave de falar a gente tem o Observatório da Branquitude e só tem pesquisadores, professores, pardos e pretos. Então, eles reconstroem a forma de olhar para as informações que a gente tem e sinalizar, por exemplo, que as escolas que atendem essa população são, muitas vezes, justamente as mais desassistidas, tanto de qualificação dos professores quanto material de internet e por aí vai. Então, parabéns, porque nos servirá muito para qualificar as discussões e debater, inclusive pontos de vista que falam que são baseados nas evidências, porque aí, Eduardo, em nome da CKD, o cumprimento, essa discussão de equidade, relevante para o nosso tempo, que não veio no passado, ela não é imparcial, ela é parcial e necessária, até do ponto de vista estratégico para as políticas públicas e para a melhoria da nossa sociedade, do ponto de vista cultural, econômico, de todos os pontos de vista. É estratégico e fundamental, mas isso não veio, como vocês nos dizem muito, nas políticas que foram construídas pelos nossos ancestrais, mas essa época chegou e ela não vai passar. Esse tipo de informação qualifica muito o debate e favorece decisões mais bem informadas. A gente precisa continuar nessa direção. Não marcaram o tempo, hein, Macaé, você me fala. Eu vou poder falar de tarde, então não vou comentar tudo o que eu queria, mas eu queria fazer referência a duas menções que o procurador Helder trouxe, a primeira da importância de um ambiente como esse ter muito mais negros e negras do que brancos e brancas, e eu sou homem branco. Uma vez eu ouvi o senador Cristóvão Buarque dizer que as políticas de cotas vieram para desembranquecer a universidade pública brasileira, que precisava fazer isso também. E isso está acontecendo, a gente vê aqui que isso está acontecendo. E está acontecendo por causa da luta de vocês e de outros que, como eu, sendo homem, sendo branco, também estão desse lado da disputa. Eu sou um estudante que presta muita atenção, a Macaé sabe que eu peço muita atenção. Às vezes eu demoro para aprender, às vezes eu aprendo rápido, mas peço muita atenção. Eu estou num processo de alfabetização racial e, com isso, eu trago outros e outras comigo. Lá no Conselho Estadual de Educação, a gente está com o edital aberto, Emirosc, que até é uma inovação metodológica também, para a contratação de uma organização para levar para dentro do Conselho, para os servidores e conselheiros, uma formação em liderança, gestão de pessoas e educação antirracista. Não é fácil achar essas organizações. Então, estou comentando isso também com um pedido para que possa chegar às outras organizações com as quais vocês convivem essa possibilidade de uma contratação formal pelo Estado para ter esse curso de liderança, gestão de pessoas e educação antirracista no Conselho. A luta antirracista não dispensa ninguém. Esse é o ponto. Segundo ponto. A gente vai poder conversar à tarde, tenho certeza que vai ser divertido, porque tenho muito prazer em aprender. Quem aprende também ensina, quem ensina também aprende. No parecer do Conselho, a gente falou da transversalidade, esse ponto é fundamental para cumprir a lei. Não é suficiente ter uma disciplina falando de educação afro-brasileira ou educação antirracista. Porque, se ela for, por exemplo, optativa, só vai matricular lá quem sabe que precise estudar isso. Quem não sabe o que não sabe e o que devia saber não vai se matricular nessa matéria. Quando a gente fala da transversalidade, é porque isso tem que estar na aula de geografia, por exemplo, com cartografia, em história, em matemática, em inglês, em espanhol. E a transversalidade é um exercício muito mais difícil de construir, mas não existe solução simples para um problema difícil. Então, a transversalidade tem que estar presente e é um dos elementos que estão no parecer. Tem outros que a gente vai poder discutir de tarde. E eu vou terminar citando duas das falas que tiveram aqui na audiência. Mestre Guiné, quando olham para mim, não vão ver tudo que eu já vivi. Eu aprendi coisas nos bancos da escola, estudei economia, administração, estudei educação, mas eu sou sobrinho do mestre Butão, do grupo cativeiro, lá de Itabirito, que vem da escola do mestre Miguel. Então, eu sei gingar, eu sei dar benção, eu sei dar martelo, eu sei esquivar, e meus meninos sabem dar U. A gente precisa disso também, porque eu fiquei lembrando de uma música, que é um lema também para o povo quilombola, mas cantar eu não sei, não. Eu vou recitar, porque eu acho que isso vem da tradição quilombola e é importante para todos vocês e é importante para mim também. Não mexe comigo que eu não mexo com ninguém. Se mexer comigo, eu pego, se mexer comigo, eu tenho. E o segundo, para o nosso mestre de cerâmica, é verdade que o Conselho Estadual de Educação historicamente não conversou, não ouviu, não esteve aberto para o diálogo. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Então, eu aceito, por dever, mas com um desejo muito profundo, o seu convite para lá conhecer e levar outros conselheiros e conselheiras comigo. Porque, embora seja um povo muito sabido que está aqui, outra música de capoeira é você diz que sabe muito, Largatixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Eu quero aprender o que eu não sei. Então, eu aceito o seu convite. Obrigado. Obrigado, Felipe. Já que o Felipe é capoeira, lá vai, então. E é sem esquivar. Nós queremos é quilombola com assento no Conselho Estadual de Educação. Assim como a gente quer representação indígena com assento no Conselho Estadual de Educação. Sem esquivar. Muito bem. Gente, a Secretaria de Estado da Educação tem umas... Foram feitas aqui várias perguntas, mas a nossa audiência continua à tarde. Então, tem aqui um compromisso, a secretaria vai apresentar à tarde e também as perguntas que foram feitas aqui diretamente. A secretaria tem o compromisso de que elas serão respondidas na tarde. Todo mundo vai continuar aqui, nós não vamos deixar o povo fugir. Está certo? Antes de passar a palavra para a Shirley, eu vou passar a palavra para o... Robeyuto. Oi. Boa tarde novamente. Essa é a Copa da ATA que nós tivemos na audiência pública da Teia Norte, no território de Brejo do Crioulo. Gostaria de deixar na sua mão, deputada, se for possível, você nos dá um retorno. Essa teve várias demandas, que foram discutidas pelo grupo, e seria de suma importância esse retorno para a nossa equipe. E muito obrigado. 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 Obrigado, gente. Essa ATA também vai ficar disponível aqui no acervo dessa audiência. Quando vocês entram lá no site da Assembleia, todo mundo pode assistir de novo essa audiência, as comunidades podem assistir e os documentos que nós vamos fazer aqui, como essa ATA que nós recebemos, passam a fazer parte do conjunto de documentos que nós tratamos aqui nessa audiência e vai ficar lá disponível. E parte dos questionamentos que estão na ATA foram transformados em requerimentos. Depois, nós vamos fazer essa conferência para ver se ainda tem alguma coisa na ATA que não foi contemplada. Esses requerimentos, depois eu vou ler no final para vocês, mas nós não vamos votar nessa audiência. Nós vamos votar na próxima reunião da Comissão de Educação é a audiência da tarde, mas na audiência da comissão, na sessão da Comissão de Educação da próxima semana. Está bom? Eu vou passar a palavra para a professora Shirley. Então, gente, vou continuar com o bom dia, porque eu aprendi que boa tarde é só depois que a gente almoça. Nós não almoçamos ainda, então vai continuar. Bom dia. Nós apresentamos aqui algumas proposições que vão resultar em requerimentos. Elas já estão aqui, então eu não vou retomar, porque, para a gente avançar no horário, eu queria sinalizar só uma questão com relação às universidades. Eu acho que a gente avança na medida em que vocês ingressam. Então, na medida em que a gente tem mais pessoas negras, em que a gente tem a presença indígena e que a gente tem a presença quilombola, é que a gente consegue, de fato, reconstituir esse espaço e a sua forma de funcionamento e também os conhecimentos que circulam. A gente fez aqui uma tentativa de trazer elementos para esse avanço. A gente continua, vamos continuar, inclusive com as notícias que tivemos aqui, investindo nisso e investindo para que mais pessoas ingressem, permaneçam e que a gente possa destituir a branquitude que impera nesse espaço. Quando a gente está falando da branquitude, a gente não está falando exatamente do número de pessoas brancas, porque hoje podem até dizer que a gente já está com um grau de paridade nas universidades públicas. Não, quando a gente fala em branquitude, a gente está dizendo no império da presença branca instituída na forma de conhecer e na forma de organizar as instituições. Então, nós precisamos fazer com que essas instituições sejam enegrecidas por outras formas de conhecimento, por outras formas de organização. Então, eu queria terminar dizendo disso, agradecer muito as parcerias que nós tivemos e, sobretudo, a parceria dessas pessoas que eu citei aqui e que tem composto esse grupo, que é um grupo de pesquisa, ensino e extensão, que é o Programa Ações Afirmativas, que tem, no seu conjunto, uma linha específica que é sobre educação em quilômetros. E isso, eu acho que tem nos feito avançar muito. Eu queria também mencionar a presença do Jônisson. Eu acho que nós... Foi muito bom ter vocês aqui, ter a representação do IFMG. A gente está muito feliz com essa construção do Campo Quilombos. Eu acho que isso vai fortalecer muito as lutas que nós temos em Minas Gerais e nós queremos continuar no nosso diálogo. Eu acho que avançar nisso. Então, eu queria terminar dessa forma, Macaé, te devolvendo e dizendo... Uma vez eu te disse isso, eu ainda estou devendo esse texto, porque é que mulheres pretas me representam. Mas dizer que o que é a representatividade ultrapassa aquilo que a gente vê, dialoga com aquilo que a gente é e com a constituição do que nós somos e do que nós apontamos para o futuro. Então, dizer que você aponta muito futuro, muita esperança e agradecer por essa parceria, agradecer muito por ter nos instigado a fazer esse percurso. Eu não acho que foi um curso, é um percurso que tem início, tem meio, mas a gente espera que não tenha fim, tenha novos começos. Muito obrigada. Obrigada, Chile. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa audiência conosco. Um agradecimento especial ao Eduardo e à professora Zara, da CKD, que acolheu nosso pleito e nos possibilitou que a gente pudesse desenvolver esse percurso. Parabenizar mais uma vez ao FMG, ações afirmativas, esse coletivo muito potente de professores, pesquisadores, ativistas pela igualdade racial, que têm nos apoiado com elementos e com ferramentas muito importantes. porque, no geral, quando a gente sentava nessas mesas, as pessoas sempre nos questionavam se a gente tinha informação. De onde que vem esse dado? Mas vocês não têm pesquisa. Então, esse álibi que durante muito tempo sustentou o racismo, ele não existe mais, porque nós estamos aqui, nós estamos fazendo ciência, estamos produzindo informação, mas a gente quer fazer isso, não é, gente? ligado, conectado com as nossas comunidades e com os nossos territórios. E a alegria imensa de ver essas professoras, quilombolas, ativistas aqui nessa mesa, que nos ensinam todo dia, não é? E que, para nós, é um motivo de esperança e de olhar para o futuro e acreditar que nós vamos vencer, não é, gente? Nós vamos vencer as tentativas autoritárias, as tentativas fascistas, que pensam que vão nos eliminar da vida brasileira, da vida pública, porque nós estamos aqui, estamos no Brasil, estamos em Minas Gerais, e é aqui que nós vamos fazer valer nossos direitos. Eu vou ler os requerimentos, bem breve, então, só para todo mundo sair daqui compreendendo que nós temos pedido de providências para a interrupção imediata do processo de fechamento de escolas quilombolas, sem prévia consulta às comunidades. Nós temos requerimento que propõe, seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providência para a inclusão de professores quilombolas nos quadros docentes das instituições. pedido de providência para que seja realizada audiência pública para debater a implementação na rede estadual de ensino da Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que determina a inclusão no currículo oficial das escolas e a temática História e Cultura Afro-Brasileira, é africano e dos afro-brasileiros. Requerimento de comissão, a ser encaminhado à Prefeitura Municipal de São Francisco, pedido de providência para que sejam construídas escolas nas comunidades de Benedito Costa e Buriti do Meio, para garantir condições adequadas para o desenvolvimento da proposta política-pedagógica da educação quilombola. pedido de providências para que a Secretaria de Estado de Educação, para que priorize a lotação dos profissionais quilombolas nas escolas situadas nas comunidades quilombolas, adotando critérios e requisitos no processo de contratação temporária de trabalhadores da educação que favoreçam o atendimento dessas escolas. Construa mecanismos de comprovação do pertencimento quilombola em acordo com as organizações quilombolas, conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Promove e incentive a formação continuada dos professores que atuam na educação quilombola e que garanta a liberação da carga horária de atuação dos docentes para a frequência em cursos de aperfeiçoamento profissional. Requerimento em comissão para que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que publique as informações de execução orçamentária dos recursos destinados à educação quilombola de forma transparente no site oficial da Secretaria. Disponibilize canais efetivos de comunicação nas instâncias de participação do sistema de educação, em especial o Conselho Estadual de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Consfundeb e Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Inclua a representação de entidade da educação escolar quilombola nas listas tríplices específicas para a composição do Conselho Estadual de Educação elaboradas por entidades da sociedade civil. Inclua, no ato da matrícula dos estudantes, mecanismo para que os alunos sejam identificados como pertencentes à comunidade quilombola com o registro da comunidade a qual pertencem. Garanta a construção de projetos políticos pedagógicos das escolas quilombolas que respeitem a cultura e as práticas locais e as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola instituídas pela resolução número 8 de 20 de novembro de 2012 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica. Requerimento que pede seja encaminhado à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o número de vagas reservadas para candidatos pertencentes à comunidade quilombola no período de 2018 e 2024 nos termos do artigo 3º da Lei nº 22.570 de 5 de julho de 2017. Requerimento de comissão seja encaminhado ao reitor da Unimontes pedido de informação sobre o número de vagas reservadas para candidatos pertencentes a comunidades quilombolas no período de 2018 a 2024 e pedido de providências para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre o contexto de oferta de educação quilombola em Minas Gerais, especificamente em relações a questões a seguir, identificação e localização das escolas quilombolas dentro e fora dos territórios das comunidades municipais e estaduais no Estado. Eu entendi. Só para explicar melhor, porque eu acho que depois a redação pode ser melhor. Porque é o seguinte, a escola que está em área urbana do município, mas se ela tem 50% mais um de matrícula de estudante quilombola, ela é lida como uma escola do campo, portanto, como uma escola quilombola. Então, o que a gente quer saber do secretário de Estado? Quais são as escolas quilombolas do nosso Estado? Aquelas que estão dentro dos territórios quilombolas e aquelas que não estão em territórios quilombolas, mas que a maioria dos seus estudantes são quilombolas. Entendido? Eu acho que pode ficar melhor explicado aqui. Mas eu vou ler só para... Então, vamos lá. Montante e situação da execução orçamentária dos recursos destinados à melhoria da qualidade da oferta de educação escolar quilombola no Estado. Orçamento, gente, que nós queremos saber. diante da constatação de que escolas situadas em comunidades quilombolas, como o Quilombo da Pontinha, localizada no município de Paraupeba, não estão cadastradas no sistema de gerenciamento do Ministério da Educação como escola quilombola, solicita-se esclarecimento sobre os procedimentos para esse cadastro. Quatro. O número de solicitações de reconhecimento de escola de educação escolar quilombola, bem como quantos processos em tramitação e concluídos nos termos da portaria número 50 da Secretaria de Estado da Educação de 12 de janeiro de 2022. Que regulamenta os procedimentos de análise e reconhecimento como educação quilombola em comunidades remanescentes quilombolas, Minas Gerais. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que no processo de contratação de professores quilombolas sejam aceitas as declarações de certificação quilombola dos candidatos, independente do seu local de residência. Eu queria propor aqui que essa questão eu acho que ela precisa ser discutida no âmbito do fórum e da CONAC. Então, antes de a gente encaminhar a Secretaria de Estado da Educação, eu acho que a gente devia ter um posicionamento da CONAC e do fórum sobre essa questão aqui apresentada, se eu não estou enganada, pela Flávia, todo... Macaé. Não, Valdir. Macaé. Oi. Porque tem um problema, que tem sido recorrente, que isso já foi trazido para mim, não formalmente, que são as pressões que pessoas não quilombolas fazem sobre os presidentes e sobre os próprios quilombos locais. Você tem também estamentos dominantes naquelas localidades e até mesmo em algumas situações de pessoas não quilombolas até apelam para o sentimentalismo com os quilombos no local. Então, isso é uma questão que eu acho que precisa ser bem debatida mesmo pelo movimento quilombola sobre esse ponto. Eu até coloquei aqui no papel, mas achei que ia falar à tarde para responder essa questão, que é um pouco do que o doutor Elde falou. Eu acho que, para debater essas questões de Minas, a gente precisa chamar a federação, porque eu entendo que a CONAC, é nacional, mas a gente tem uma representação estadual que muitas das vezes não é chamada, e isso também é muito preocupante, porque nós temos essa representação que representa os quilombolas, mas, às vezes, nós não estamos sendo chamados. Então, a CONAC é nacional, ela dá sim, nós temos representações a nível de Minas Gerais, mas nós precisamos chamar realmente os representantes de Minas, que é quem está com essa demanda. E aí, só para falar para a minha irmã ali, fico muito triste com essa situação, porque nós vimos isso, mas falar aqui, a comissão, a comissão estadual, permanente, eu esqueço a sigla, isso, foi debatido, tinha profissionais quilombolas nessa comissão, a federação também estava. Por causa desses problemas que vem havendo, de pessoas estando sofrendo opressões dentro dos quilombos, que são as lideranças, houve muitas denúncias, e aí teve essa designação com essas cláusulas. Só que, quando nós temos também o processo de designação voltado para professores que estão dentro e fora, a gente também sofre esse problema, porque a gente vê que as lideranças estão sendo ameaçadas, coagidas, e a gente tem esses processos fraudulentos. Então, a gente precisa debater a nível estadual com todas as comunidades para que a gente venha a ter um alinhamento, porque eu acho que o problema das comunidades quilombolas de Minas Gerais é que a gente não é chamado para essas discussões. E a comissão, muitas das vezes, ela interfere nesses processos, porque quem tem que decidir as diretrizes que regulamentam o processo de designação são as comunidades quilombolas do estado de Minas Gerais. A gente precisa dessa discussão aqui, não só do pessoal do norte, da zona da mata, mas de todas as outras comunidades, porque nós não somos ouvidos em questão de Minas Gerais. Eu falo isso porque a gente tem muito problema de nós termos essa entidade que nos representa e não sermos ouvidos em diversas discussões. e isso a gente, eu falo enquanto federação que estou lá e estou vivenciando várias questões, a gente fica muito triste, porque nós somos povos quilombolas, a gente precisa unir as forças, nós temos que largar de lado aquilo que nos desune e começarmos a unir para que a gente possa avançar. E também na educação, porque o processo dela e tem tantos outros que a gente não trouxe aqui, mas que precisam ser debatidos, a gente precisa alinhar os pontos para essas designações e também para o processo do concurso, porque se a gente não alinhar como é que cada comunidade precisa, que aí a gente precisa ter um entendimento de como que isso vai ser, sempre vai agradar uns e desagradar os outros, nunca vai chegar nesse consenso. Então, assim, é claro que te desagradou, desagradou outras pessoas também, mas lá foi decidido. Então, às vezes, decide algo que contempla todo mundo, tem os processos fraudulentos. As lideranças são ameaçadas e a gente sabe que muitas das vezes eu estou na minha casa, mas quem está tendo uma arma apontada não sou eu. Então, é muito fácil às vezes eu falar. E aí eu só queria falar isso. Karine, me desculpe, porque eu preciso prorrogar, senão a nossa audiência vai cair. Gente, eu vou prorrogar a nossa audiência aqui por dez minutos, está bom? Pode concluir. Aí é isso, que eu acho que a gente precisa ter essas discussões, que os parlamentares e as outras comissões estaduais vêm chamar todas as comunidades que têm o processo de designação que estão emitindo as declarações. A gente tem comissões que trabalham nas regionais, que também têm muitos problemas com lideranças que estão, sim, sendo ameaçadas. Umas dão simplesmente porque é com made, com pade, o fazendeiro vai lá e dá a declaração, aí vai lá e denuncia. Os quilombolas não pegou a vaga que deveria ser deles, aí é do fazendeiro. Aí você foi simplesmente por causa de uma injustiça assim, que você não deixa de ser quilombola simplesmente porque você está fora do território, não. Mas isso aí a gente precisa discutir com todos os quilombolas, não é com um só, é todos. Nós temos que ter essa representação e a gente alinhar esse pensamento, porque, enquanto a gente não tiver essa discussão e ficar discutindo só o âmbito nacional e não chamar quem é de direito, que está nos territórios, que convive com esse problema, a gente não resolve os problemas que estão em Minas Gerais, que, às vezes, é um absurdo, ao meu ver. Essa é só isso. Obrigada, Karine. Então, esse pedido de providência não vai para a Secretaria de Estado da Educação. nós vamos encaminhar aqui para a Federação e para a CONAC, para ter um posicionamento das entidades, e aí vocês vão construir lá, como é que vocês vão fazer esse diálogo, está certo? Sim, sim. Gente, está todo mundo aí com fome e a gente tem mais à tarde. Então, nós vamos encerrar essa sessão. À tarde, vocês seguem na audiência sobre a presidência do deputado Betão, outra parte, uma demanda que chega das comunidades, pela zona da mata. Enfim, eu acho que tem muito ponto aqui que vocês vão poder seguir e aprofundar. E aqui, na nossa Comissão de Educação, a gente está sempre aberto, vamos fazer o acompanhamento e vamos trabalhar para ver se a gente, fazendo pressão daqui, a gente avança em encaminhamentos para solucionar uma série de problemas e desafios que a gente viu aqui o panorama. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 14 horas e 30 minutos, com a finalidade de debater a educação escolar quilombola, os desafios das atividades de ensino e a aplicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, regulamentadas pela Resolução nº 3.658, de 2017. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.